...disto biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os impactos causados nas universidades e institutos federais pela implementação do programa Futurice, anunciado pelo Ministério da Educação, e a receber e votar proposições da comissão. Faça-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa para participar dos debates, Maurício Freire Garcia, pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de Minas Gerais, representando a nossa magnífica reitora, Sandra Regina Goulart. Obrigada. Nosso secretário regional da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Luciano Mendes de Faria Filho. Cristina Deupapa, coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior, SINDIFES. Denilson Ronan de Carvalho, coordenador do Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de São João del Rey, representando Maria Jaqueline de Gramont, presidenta do Sindicato dos Professores da Universidade Federal de São João del Rey. Paula Lohane Rodrigues, representando o Levante Popular da Juventude. Luana Ramalho, nossa presidenta da União Estadual dos Estudantes. Nossa Mariana Bicalho, diretora da Associação Nacional dos Pós-Graduandos e Graduandas. Nossa querida deputada federal, Margarida Salomão. E da coordenadora. Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades, lá na Câmara dos Deputados. Muito nos honra a sua presença aqui conosco, Margarida. Vamos chamar também a Denise de Paula Romano, do Sindicato de Minas Gerais, para compor a mesa conosco. Olha, foi convidado também o ministro da Educação, para que ele pudesse, ou ele, ou o seu representante, também apresentar o programa. Eu consulto se tem alguém representando o Ministério da Educação aqui conosco. Não? Não. Não veio. Mas foi convidado, viu, gente? Foi convidado para a gente ter o contraditório, a ideia do pensamento único, não somos nós os defensores disso. É importante todas as posições para que a gente possa fazer um bom debate. Conosco, o membro efetivo aqui da Comissão de Educação, o deputado professor Clayton, e nos encaminhou uma carta, o vice-presidente da nossa Comissão de Educação, o professor deputado estadual Betão, a qual eu passo a fazer aqui as considerações que ele nos trouxe. Cumprimento a presidenta da comissão, colega de partido e bancada, deputada Beatriz Serqueira e demais presentes, pela iniciativa de discutir os impactos que o programa Futurice, ou Faturice, causará às universidades públicas. Além de absurdo, o Futurice é o maior ataque às instituições públicas de ensino superior desde a ditadura militar. Como professor há mais de três décadas, me preocupo com o projeto de privatização da educação pública proposto por Bolsonaro com a política de cortes e ataques à educação. Parabenizo a Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Educação, da qual sou vice-presidente, por levantar essa discussão de forma democrática, trazendo para o debate profissionais da educação, parlamentares e agentes que lutam diariamente pela educação pública no Brasil. Na semana passada, o Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora rejeitou por unanimidade o programa Futurice. A universidade, assim como outras no Brasil, já vivencia o cenário de crise provocado pelos cortes de bolsas na iniciação científica, pós-graduação e mestrado. Por nota, a Universidade Federal de Juiz de Fora já se manifestou preocupada com o atual projeto de desmonte da educação no país. Por isso, reitero meus cumprimentos à mesa e desejo a todos uma boa discussão. Vamos juntos em defesa da educação pública de qualidade em Minas Gerais e no Brasil. Essas foram as considerações do vice-presidente da comissão, deputado estadual Betão. Convido para fazer parte aqui da nossa mesa também a Maria Rosário, primeira vice-presidenta da PUB, que é o Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós estamos aqui combinando a dinâmica e quero já cumprimentar a vereadora Suzane, que está aqui conosco, de Santa Luzia. É muito bem-vinda, muito nos honra, sua presença aqui conosco. Vários dirigentes do Sindicato da PUB aqui conosco também, deixo aí o cumprimento. Nós vamos, então, dedicar essa tarde a este importante debate que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa não se furtou em fazê-lo. Todas as questões que são importantes para a educação, nós temos trazido ao debate, seja em audiências públicas, audiência com convidados, ou mesmo em visitas técnicas feitas pela Comissão de Educação. Semana passada, tivemos a oportunidade de debater um assunto importantíssimo para a educação em Minas, que foi os impactos da Lei Candir na educação. E vimos, de forma muito didática, como, nos últimos 10, 15 anos, nós ficamos sem 25 bilhões de reais na educação. que, se a Lei Candir não existisse, nós teríamos 25 bilhões a mais na educação aqui em Minas Gerais, a maior parte dos recursos na rede estadual. Então, fizemos um debate importante sobre a importância de rever essa política da Lei Candir, que retirou dinheiro de onde tinha que ter mais recursos, e não menos recursos. Ainda na quinta-feira, em audiência pública externa, nós fomos à Diamantina, onde, no campus da Universidade Federal do Vale do Jequitião, em Mucuri, debatemos sobre o processo de escolha do reitor da universidade e a importância do governo federal respeitar a autonomia universitária. Lá na universidade, isso não foi respeitado e foi nomeado reitor, aquele que não foi o escolhido pela comunidade acadêmica. Eu me lembro de um outdoor que eu vi na cidade com uma frase emblemática, ver se eu vou recordar a frase correta, mas o outdoor lá em Diamantina dizia assim, para a população de Diamantina, você aceitaria que o candidato menos votado se tornasse o prefeito de Diamantina? Na universidade, isso aconteceu. O menos votado foi aquele que foi nomeado reitor. Então, esse processo de democratização ele é importante para todos os lugares, e não uma seleção de onde é importante, de onde a gente não considera o voto das pessoas, que é a partir do voto que ele expressa a opinião e o projeto. Como nós temos tido um compromisso de debater a educação básica, mas também fazer o debate da educação superior, em pesquisa, produção do conhecimento, nós aprovamos e estamos aqui hoje fazendo esse debate fundamental em relação às nossas universidades, o seu presente, o seu futuro, diante desse programa, dessa proposta, ou seja lá o que for, que os nossos convidados vão nos ajudar a defini-la melhor, que é esse programa Futurice. Então, bem-vindos e bem-vindas todas e todos que estão aqui. Adelina, nossa querida companheira de muitas lutas em defesa da ciência, e nossa ex-secretária regional da SBPC aqui conosco também, faço um cumprimento. Professora Consola, do CIN de Rede, também faço um cumprimento pela presença, muito nos honra e engrandece a nossa comissão. E vamos, então, aos nossos debates de hoje. Nós vamos iniciar com aquela que tem feito a defesa da universidade, lá na Câmara dos Deputados, articuladora da Frente Parlamentar em defesa da Universidade Pública, nossa deputada federal, Margarida Salomão. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimentar a presidenta dessa comissão, que também preside essa sessão, deputada Beatriz Serqueira, cumprimentar a comissão por essa iniciativa, absolutamente tempestiva, de fazer nas regiões um debate, fazer na Assembleia Legislativa um debate que está sendo feito dentro das universidades, e certamente está sendo feito na Câmara dos Deputados, de muitas formas. Nas universidades, temos aqui nosso querido pró-reitor de planejamento da UFMG, instituição que já pronunciou-se negativamente ao Futurice. A minha própria universidade, a universidade da qual eu sou professora, da qual eu tive a honra de ser reitora, nessa semana passada, conforme foi relatado aí pelo deputado Betão, também, por unanimidade, rechaçou a participação da universidade no programa Futurice. E assim aconteceu no FRJ, e assim aconteceu no ONB, e assim estive recentemente, semana passada, na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, mesma situação. Então, talvez, Beatriz, nós devêssemos nos perguntar, será que as universidades estão praticando algum tipo de ação corporativa e blindando-se a essa nova possibilidade não é um fato. O programa, que apareceu dia 17 de julho deste ano, assim que iniciou-se o recesso parlamentar, portanto, um período de certa calmaria, certa, eu digo, porque nesse governo não há nunca calmaria, porque a cada semana é, com muita criatividade, introduzido um novo despropósito na cena pública. Mas, de todo modo, estávamos todos em relativo desassossego quando aparece o Futurice. Futurice é uma proposta que funda-se em três eixos. O primeiro deles, o eixo da gestão. O segundo, o eixo da inovação. E o terceiro, o eixo da internacionalização. Por que isso? Porque a presunção do ministro Weintraub é que as universidades federais, elas são mal geridas, elas são perdulárias, elas não têm nenhuma abertura para o desenvolvimento tecnológico e elas não estariam internacionalizadas. na verdade, isso representa um desconhecimento completo da situação das universidades e dos institutos federais no Brasil. O professor Leonardo Avritzer, professor titular de ciência política na UFMG, escreveu um artigo na semana passada muito interessante, que começa com a seguinte alegação, que esse governo tem a tendência de escolher para ser ministro em uma área a pessoa que mais odeia aquela área. Então, para a área do meio ambiente, você escolhe o Salles, que defende por fogo na Amazônia. Para direitos humanos, há Damares, que deseja que as meninas andem de rosa, os meninos andem de azul e outras muitas coisas que ela deseja. E o Weintraub, na educação, porque o Weintraub é expressamente um detrator das universidades federais, uma pessoa que não só as ignora, mas, sistematicamente, as menoscaba e as mal representa. Nós tivemos, a coisa de 15 dias atrás, numa reunião com ele, uma reunião, quero dizer, extremamente ecumênica. Estava presente o presidente da CMO, da Comissão de Orçamento da Câmara, que é um senador do PMDB, Marcelo Carvalho, o representante do governo nessa comissão, que é um deputado do DEM, Cláudio Cajado, presidente da SBPC e o deu uma representação da Andipes, o reitor João, que é o reitor da Universidade Federal da Bahia, e nós fomos dele cobrar um acordo que foi feito publicamente na Câmara, segundo o qual, se a Câmara votasse um projeto de reorganização orçamentária, ele liberaria os recursos, descontingenciaria os recursos para as universidades e institutos federais e suplementaria o orçamento do CNPq nos 330 milhões que são necessários para pagar as bolsas até o fim do ano. Como nada disso aconteceu, então fomos eu, representando a Frente Parlamentar de Apoio das Universidades, o representante, o presidente da CMO, o representante do governo cobrar que o acordo fosse cumprido. Como começa a reunião? O ministro vira e fala assim, até vou lhe dizer porque eu acho que é importante nós prestarmos atenção nisso, o que você disse. O grande problema das universidades federais são as plantações de maconha que há pelos campos. Então, o ministro falou, falou conosco, falou conosco, o deputado, o presidente da SBPC, o senador, o presidente da CMO, o grande problema são esses. Isso aí, como todos nós abanamos a cabeça assim, contra Estados, diante de uma afirmação como essa, não, ministro de Fado, não há. Aí o reitor João desmanchou uma fake news que estava prosperando na internet que um galpão que tinha sido construído na Universidade Federal da Bahia para abrigar uma amostra científica e que estava sendo desmanchado depois que a amostra acabou. Na internet aparecia como sendo um galpão onde se cultivava a canábis. Então, o reitor, cortesmente, com muita finura, desfez essa notícia. Aí, ele prosseguiu. Mas sabe qual é o problema? Agora superada a questão do cultivo de maconha? É que os professores da Universidade, eles trabalham no máximo oito horas por semana. e a reitora, porque ele é misógino, toda vez que ele tem que falar mal de um dirigente, ele sempre fala de uma reitora, ele tem essa propensão. Então, ele diz, a reitora da ONB está andando pelo campus fazendo, numa campanha para reduzir de oito horas semanais para seis horas semanais a carga pedagógica dos professores. Aí, nós vamos dizer mais uma confusão, porque a luta, dos tais, por trabalhar seis horas. Entende tudo. Então, eu estou dizendo isso para vocês, porque quem propõe o futuro, é uma pessoa absolutamente descolada do presente. importante. Essa é uma coisa trágica que você tenha que debater com uma pessoa tão completamente despreparada como é o atual ministro da Educação. Despreparada e mal-intencionada, porque vocês vão te convir que quem introduz uma reunião que tem uma certa, que tem uma grande importância, que tem a ver com o orçamento das universidades federais, ele introduz essa reunião falando de outras coisas, no que, inclusive, foi interceptado pelos parlamentares que disseram, olha, ministro, está muito certo isso, mas nós vamos voltar ao nosso assunto, que é o cumprimento do acordo de liberação do orçamento da federação. então acabou que com muita dificuldade nós conseguimos fazer essa conversa. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o futuro, se é uma cortina de fumaça, vai virar fumaça, já é fumaça, porque ele não é uma proposta material que alguém pudesse levar a sério. Seja porque aquilo que ele defende já acontece, por exemplo, que as universidades pratiquem inovação. Já praticam. Você tem parques tecnológicos no Brasil inteiro, você tem incubadoras de startup no Brasil inteiro, aliás, as maiores, as chamadas startups unicórnios, que são aquelas que já capitalizaram um bilhão de reais, um bilhão de dólares, das dez startups unicórnios do Brasil, seis foram incubadas na USP. Então, as universidades federais já fazem todas. Tem o Parque Tecnológico aqui na UFMG, tem incubadora de empresas, desde a época que eu era reitor, há 25 anos atrás, nós criamos incubadora de empresas na Universidade Federal de UFMG. Então, é uma balbúrdia que ele não compreende. É essa presença da inovação nas universidades. Internacionalização também é brincadeira. É brincadeira. da aula de inglês para os professores. Grande parte, muitos professores, eu, por exemplo, eu fiz doutorado nos Estados Unidos, escrevia minha tese em inglês. Presumes que eu saiba inglês, porque senão, somente por uma ação miraculosa, eu poderia ter escrito uma tese e defendido a tese em inglês, embora agora eu precise de estudar inglês. muitos professores universitários participam de eventos internacionais, participam de projetos de pesquisa ou de vários tipos de colaboração com as várias instituições universitárias do mundo. Publicam, publicam em instituições, em periódicos, que, aliás, só recebem textos em inglês. Então, é desnecessário que nós, que o governo, ainda nessa altura, venha a programar cursos de inglês para nós. Então, é um desconhecimento completo. Mas por que isso, então? Por que ele está fazendo essa proposta? Porque ele não quer falar sobre o assunto que realmente precisa ser abordado, que é a emenda constitucional 95. Não é apenas o contingenciamento desse ano. O contingenciamento, está aqui o proretor de planejamento que não me deixará mentir. Ocorre todos os anos. Já ocorria nos governos do PT. Então, isso não é a novidade. A novidade é ter inventado ao fazer o contingenciamento uma declaração de guerra. Essa é a diferença. Dizer que o contingenciamento devia ser uma balbúrdia. Não se deve. Deve ser a emenda constitucional 95. Essa é a razão pela qual não é possível aumentar e para o ano tudo leva a crer que o piloa é uma inviabilidade. É uma inviabilidade de tal modo que mesmo esse que está na Presidente da República já propôs a revogação da lei do teto. porque ele sabe que ele não vai conseguir nem governar do jeito que ele quer governar. Ele não tem condições de propor nada. Não haverá dinheiro nem para pagar as despesas inerciais do Estado brasileiro. A emenda constitucional 95 foi um erro. Um erro ideológico. Está certo? a expressão de um dogmatismo. Não há nenhum país no mundo que tenha feito uma camisa de forças como essa emenda para o orçamento público. e no nosso caso isso ainda é mais dramático. Por quê? O sistema universitário público brasileiro estava em plena expansão. Nós duplicamos o número de matrículas. Esse é dado real. Nós duplicamos. Ainda estamos muito aquém do que nós precisamos de fazer. Os dados comparativos com as nações desenvolvidas mostram que nós estamos muito aquém ainda do que é necessário. Está certo? Já acabou o meu tempo? Não, eu não quero ficar à vontade. Senão, eu vou falar que vocês não podem imaginar. Se eu ficar à vontade, eu falo até de noite. Não posso ficar à vontade. Mas eu quero dizer isso a vocês. Nós, então, estávamos em pleno processo de expansão. Eles próprios reconhecem que mais recursos são necessários. Só que como é que eles querem que um recurso extra seja adicionado ao orçamento. Querem adicioná-lo a um custo que é o de nós desistirmos, um, da autonomia das universidades e, dois, desistirmos do seu caráter público. Então, isso é absolutamente inadmissível e essa é a razão pela qual as instituições federais vêm sucessivamente negando-se a aderir a este programa. É essa a grande questão. Ele, na verdade, é uma parte, eu escrevi um artigo no Nexo, foi publicado ontem, essa é a parte mais esotérica quando ele trata dos recursos adicionais. Porque ele diz que eles virão na forma de fundos de investimento. Mas nós não sabemos o que lastreia esse fundo. Já até foi mencionado. um fundo será lastreado com a riqueza imobiliária das universidades. Mas isso não está claro também. Então, por exemplo, a riqueza imobiliária da Universidade Federal da Bahia é patrimônio histórico. O que nós vamos fazer? Suspender as interdições que há. A Praia Vermelha do Rio de Janeiro deve ser valiosíssima, não tenho dúvida. O campus da Praia Vermelha. Agora, como é que nós vamos... Então, todos os exemplos que são dados são dados exemplos da Universidade de Brasília. Os terrenos que a Universidade de Brasília é proprietária no plano piloto. Agora, eu não sei se, por exemplo, a Universidade Federal de Brasília deseja patrocinar o desenvolvimento assim de uma forma fraterna e solidária se ela pretende abrir mão dos seus recursos para fomentar a Universidade do... do Vale, do Mucuri e Jequitinoni. Pode até ser. Mas nada disso está claro. Então, é uma conversa fiada, meus amigos. É uma pura conversa fiada. Uma conversa fiada que vem travestida de uma linguagem gerencial, como se esse fosse o problema, dentro de uma... uma perspectiva que é muito bem estudada, aliás, pelo Estevam, no seu programa de pós-graduação, seu doutorado, lá Nuro, que é a substituição da política pelo gerencialismo. Então, ao invés de você debater as políticas, você debate a gerencialidade, como se isso fosse uma assombração, um ente desencarnado que flutua entre nós. olha, quando se trata de universidade, boa gestão é gestão democrática, boa gestão é gestão transparente, boa gestão é uma gestão da qual a comunidade participa. E as universidades federais e os institutos criaram uma cultura de gestão, uma de cujas manifestações é a escolha de seus dirigentes, que não é a mesma em todas as instituições, mas nós construímos isso ao longo das nossas histórias, a maneira pela qual nós preferimos escolher os nossos dirigentes. Isso é uma cultura democrática, é um legado, isso é um legado, eu não estou dizendo que isso é a única forma certa, em outros lugares do mundo você tem comitê de busca, em outros lugares do mundo você pode fazer sabe-se lá como, eu conheço vários modelos de gestão universitária ao longo do mundo. Agora, isso tudo no caso das universidades implica no respeito à autonomia, à autonomia das universidades. Nós agora, nesse século, em 1088, nós celebraremos o primeiro milênio da instituição universitária. Eis que, em 1088, pela primeira vez, inventou-se a Universidade de Bolônia, que foi absolutamente central na transição final da Idade Média para aquilo que caracteriza a sociedade moderna. Uma de cujas mais importantes características é a ampliação da esfera pública. Para a ampliação da esfera pública, que é necessário, laicidade. É por isso que as universidades romperam-se da igreja. Essa é a maneira como as universidades foram concebidas. Elas romperam com a igreja. Por quê? A gênese da modernidade presume esse espaço público que veio se tornando progressivamente mais democrático. Então, nós temos que compreender que esse ataque às universidades na verdade constitui um ataque à democracia. Um ataque à democracia brasileira. Não é fortuito. Claro que você tem algumas marcas poderosas. Por exemplo, o estrangulamento orçamentário, o estrangulamento financeiro. Mas não é apenas disso que se trata. Trata-se do ataque à inteligência. porque não são só as universidades que estão lá. Mira, é também o CNPq que corre o risco de ser fundido com a CAPES. O que só pode ser proposto por uma pessoa que não tem o menor entendimento do que seja pesquisa e do que seja pós-graduação. Então, isso é um ato, como eu já disse em outras oportunidades, de lesa pátria. Nós precisamos lembrar, no Brasil, nós chegamos a ter o melhor futebol do mundo porque em todo campinho de Várzea tinha menino batendo bola. Hoje eu até gostaria que as meninas batessem bola também. O que nós hoje temos no Brasil é uma possibilidade de ampliar a base social da produção de ciência. Pela primeira vez na nossa história, 71% dos alunos das universidades federais procedem de famílias que recebem como renda menos de um salário e meio. Isso é uma mudança revolucionária e irreversível porque o povo brasileiro não vai abrir mão disso. Eu tenho estado em reunião de bairro e a pessoa fala assim, mas a universidade eles não vão nos tirar. E eu fico feliz que a universidade tenha se tornado uma bandeira da luta popular porque nunca foi porque o povo só chegava na universidade para trabalhar. Para trabalhar nas tarefas mais periféricas. Hoje o povo chega na universidade para se graduar, para estudar, para fazer doutorado, para se tornar cientista. Isso é fundamental. Escala. Escala. Nos Estados Unidos, estou terminando a minha fala, nos Estados Unidos, em 1944, pleno New Deal, o Roosevelt fez uma lei que chamava a lei de Ailó, a lei do Pracinha Zé. O que ele fez? Voltando da Segunda Guerra Mundial, não sei quantos meninos e meninos em menor número, meninos principalmente, que tinham aprendido a matar nos campos da Europa. O que ele fez? matriculou sete milhões de jovens nas universidades americanas. O que isso gerou? Prêmios nobres, uma nova geração de dirigentes, gerou a melhor ciência do mundo. Nós aqui também podemos ter uma ciência de ponta, desde que a gente permita que tenha campinho de pelada. Nós agora, no que estamos cortando, essas 85 mil bolsas, nós estamos sacrificando bolsas de 100 reais de meninos que recebem, que são bolsistas júnior, estão recebendo bolsas no oitavo ano, no nono ano, na educação média. Isso é criminoso, porque é tão pouco dinheiro para uma ação de tanto impacto. Vou terminar dizendo, a presidenta Dilma, na última quarta-feira, no lançamento da Frente Nacional Suprapartidária, Suprapartidária, pela defesa da soberania no Brasil, ela disse, nós temos que fazer uma luta que tem pelo menos a seguinte pauta. A primeira pauta, o primeiro item, é a defesa da Petrobras. Porque a Petrobras, pelo seu valor simbólico, representa as nossas estatais. Os Correios, a Casa da Moeda, a Eletrobras, mas a Petrobras, pela luta que foi constituí-la e pelo que ela significa, uma das maiores, a sétima maior empresa petrolífera do mundo, nós temos que defendê-la. O primeiro ponto, Petrobras. Segundo, a Amazônia. Defender a Amazônia, defender, defender o meio ambiente, é defender a soberania nacional. E a terceira coisa, ela disse, é defender as universidades, é lutar contra o futuro em si. esse é o terceiro ponto da pauta da luta pela soberania no Brasil. Então, eu quero dizer a vocês, nesse período que eu estou fazendo essa fala, que o futuro em si é alguma coisa da qual não precisamos. É uma falsa solução para um falso problema. Nós precisamos de recursos para a educação, recursos públicos, precisamos de respeito, precisamos do entendimento de que manter nas universidades essa nova população que hoje é usuária e sujeito das nossas pesquisas, dos nossos cursos, significa defender a soberania do Brasil. então, eu agradeço a sua atenção e essa é a minha contribuição nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigada, Margarida, pela contribuição e pelo debate. Nós vamos ouvir agora o deputado estadual, professor Cleiton. Boa tarde a todos. Queria saudar primeiramente a presidenta dessa comissão, deputada Beatriz Sequeira, deputada federal Margarida Salomão, deputado federal Rogério Correia aqui também se faz presente nessa audiência. Quero saudar o professor Maurício, representando a professora Sandra Regina, da Universidade Federal de Minas Gerais, na pessoa da Cristina, eu quero saudar de forma especial todos aqueles que representam os sindicatos aqui nesse momento, também na pessoa da Paula, toda a juventude, todos os estudantes presentes aqui. De forma especial, quero saudar o Tel, que é membro da JSB, a juventude do PSB, do partido da qual eu faço parte. Queria, mais uma vez, parabenizar a deputada Beatriz por trazer a essa casa um debate que até perpassa a nossa atuação parlamentar, já que se trata de um assunto ligado à esfera federal. Porém, a nossa intenção, a intenção dessa comissão e já não sei quantas audiências a gente vem debatendo isso aqui, a defesa da universidade pública, a defesa das nossas universidades federais, já que nós somos de um Estado com o maior número de instituições federais do país. Então, é importante também trazer aqui para a Assembleia Legislativa esse debate, essa discussão, algo que a gente já tem feito, criamos aqui nessa comissão uma frente parlamentar de defesa da ciência, pesquisa e tecnologia, da qual nós tivemos a assinatura de 75 deputados e hoje estou como coordenador dessa frente. Muito me honra, sempre digo isso, dizer que sou fruto de uma universidade federal, Universidade Federal de Minas, e tive o prazer também de concluir o meu segundo mestrado em uma universidade pública, a Universidade Federal de Alfenas, que representa tão bem as universidades federais brasileiras nos rincões do sul de Minas. Infelizmente, eu preparei algumas perguntas que não serão respondidas, porque nós não temos aqui nenhum representante do Ministério da Educação, que foi convidado, na lista de convidados estava o ministro, mas até achei que ele teria a delicadeza de enviar alguém para esclarecer alguns pontos que ainda são obscuros dentro desse programa que eu chamo de um programa que está simplesmente dourando a pílula. A professora Margarida, ela já nos disse isso, falou dos três eixos, dos três pilares, que é interessante porque são três pilares, três eixos que são apresentados como se fossem coisas novas, quando, na verdade, são coisas que as nossas universidades já fazem há muito tempo e fazem muito bem. Quando a gente fala, por exemplo, de inovação, vamos lembrar que, recentemente, o que aconteceu com a Embraer é fruto de todo um trabalho de um Instituto Federal, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, para construir os aviões que estavam entre os melhores, estão entre os melhores do mundo. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão, ou até alguns gostam de usar o termo governança, as nossas universidades federais, elas são modelos de gestão compartilhada, de gestão democrática, coisa que se levou muito tempo para ser construída. Quando a gente fala de internacionalização das universidades, isso é o total desconhecimento de quem não frequenta uma universidade federal, professor. Ou será que o nosso ministro e a equipe dele não sabem há quanto tempo nós temos mestrados, doutorados, que são popularmente chamados de sanduíche, de graduações, que acontecem há muito tempo, onde o jovem universitário fica dois anos aqui, vai dois anos para uma universidade fora do país, por exemplo, a Universidade Federal de Alfenas acaba de fechar uma gestão compartilhada e até mesmo alguns cursos de graduação internacionais, com a Universidade Messina, na Itália, além de outras universidades que já também procuraram a Universidade Federal de Alfenas, pela sua excelência, alguns cursos, como a UFLA tem, estou falando só das universidades da minha região, que é a Universidade do Sul de Minas, como a Universidade Federal de Itajubá. Só que a professora Margarida já até entrou em vários aspectos que eu entraria na minha fala, mas eu queria destacar um aspecto importante, que nós temos discutido também aqui nessa casa, com um exemplo, o exemplo do que o governo do Estado quer fazer em relação à gestão da FEMIG, de transferir a gestão da FEMIG para as chamadas organizações sociais, para as chamadas OS, que é uma maneira sutil de você começar um processo de privatização de uma gestão que é pública. e nós sabemos que há muito tempo se olha para a nossa rede de educação, nosso sistema de ensino fora do Brasil, como aconteceu recentemente com o sistema apostilado. Não é à toa que nós estamos rondando a nossa educação, uma cróton da vida, uma Pearson da vida, inclusive quando a gente fala de cróton, o ministro da Fazenda conhece muito bem, porque a irmã dele é uma das cabeças dessa instituição no país. Então, nós sabemos que esse programa atende ao deus mercado, nesse processo lento, gradual, sistemático, mas muito bem pensado de destruição das nossas universidades federais. Então, eu queria, presidente, que essas perguntas fossem encaminhadas ao Ministério da Educação, já que nós não vamos ter respostas aqui, mas eu queria ler as perguntas que serão endereçadas para o MEC. Permita, deputado, nós poderíamos depois transformar os seus questionamentos em um requerimento a ser remetido ao Ministério da Educação com demais encaminhamentos na nossa audiência pública. Mas eu posso ler aqui? Sim, com certeza, você faça, não vai ter resposta porque nosso convidado se ausentou, mas a gente encaminha como posicionamento da comissão para que nós tenhamos respostas. Eu quero deixar no ar para todo mundo também pensar. Se as universidades federais, institutos federais já contam com mecanismos de controle interno e passam por auditorias externas ligadas à União, por que deverão ser controladas e auditadas por mais um ente a serviço também da União? A relação entre os institutos federais, as universidades federais e o MEC é uma relação direta. Por que criar e contratar entidades intermediárias? Quais são as OS que têm histórico de gestão consolidadas no Brasil na área acadêmica, científica e educacional? Como seria a composição dessas OS e quais critérios para sua aprovação pelo MEC? A aprovação da OS vai passar pela instituição de ensino? O quinto artigo do Futuris prevê que a OS irá fiscalizar receitas e despesas das instituições. O governo e o Tribunal de Contas já não faz isso? O programa prevê repasses de recursos orçamentários para as OS, bem como a permissão de bens públicos por elas. Então, por que não aumentar a autonomia das próprias instituições federais? Isso aqui é para os servidores. Prevê-se que os servidores podem participar de atividades da OS desde que cumprida a carga horária de aulas. Mas a pergunta é, a sala de aula é a única atividade do docente? O trabalho administrativo de pesquisa, de extensão, atividade fundamental das instituições federais de ensino não mencionada no projeto e de um ensino fora de sala parece não ter sido considerado. O servidor poderá negar a participar do mesmo? Há vários pontos do programa que já estão previstos na Lei 13.243-2016, que é o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. são eles a forma de prestação de contas simplificada que privilegia os resultados obtidos, prestação de serviço de apoio por meio de centros de serviços compartilhados, os itens previstos na seção 2 do capítulo 2 do empreendedorismo. Por que não trabalhar pela efetivação do que está previsto nessa legislação ou então aprimorar o que está previsto nessa legislação? São essas perguntas eu teria mais perguntas, mas vamos começar por essas que me trazem essa preocupação ao professor Maurício, professores que aqui se encontram, de que tudo é de fato, como disse a professora Margarida, uma cortina de fumaça, algo que está na cabeça do nosso ministro, que acha que é preciso destruir a universidade pública porque ela é um reduto de balbúrdia e um antro de formadores do chamado marxismo cultural. Esse tipo de gente que está governando o nosso país são essas pessoas que hoje estão à frente da nossa educação, mas eu acho que elas não esperavam a resistência que está acontecendo, por isso, muito feliz quem trouxe essa faixa nessa tarde. se é uma cortina de fumaça, eu tenho certeza que o Futurice vai virar fumaça, porque resistência vai acontecer. Obrigado. Obrigada, professor Cleiton, pedir a nossa consultoria para transformar em requerimentos e questionamentos aqui da nossa comissão ao ministro da Educação. Vamos ouvir agora o Maurício Freire Garcia, que é o nosso pró-reitor de planejamento da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui representando a nossa magnífica reitora Sandra Regina, o qual, Maurício, leva o nosso abraço à reitora e o nosso compromisso de sempre da luta e da defesa da nossa UFMG. Boa tarde a todos e agradecer o convite para estar aqui à UFMG e na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e eu saudar os membros da comissão e da minha admirada professora Margarida Salomão, os demais membros convidados aqui. Só lembrando a nossa reitora não está aqui hoje, que ela está participando da organização dos 92 anos da UFMG, que são comemorados hoje. Ao contrário do futuro, tem história aqui, tem história muito grande. eu queria começar até para falar uma coisa que talvez muita gente não saiba. Dentro da UFMG, a discussão, nós não quisemos em nenhum momento desvencilhar do atual problema orçamentário que nós vivemos. Quer dizer, que, de certa forma, em um momento, foi colocado até com uma certa pressão, você adere ao futuro, e nós vamos resolver os problemas orçamentários. E acho que a deputada Margarida Salomão, ela colocou uma coisa muito importante, quer dizer, a emenda 95, e mais do que isso, a previsão de diminuição do déficit primário do país, em tão pouco tempo, é o que está estrangulando esse país. O Ministério da Economia hoje trabalha em quatro anos para baixar o déficit do Brasil de 2,4% para 0,82%. É impossível você fazer uma coisa dessa sem levar a paralisação do Estado brasileiro, que ele já está ocorrendo. Então, acho que isso é uma coisa realmente a ser pensada. O outro, que é a respeito dos bloqueios que a gente tem, a deputada Margarida Salomão lembrou muito bem que os contingenciamentos não são novos, mas o modelo, como foi feito esse ano novo, nós sempre tivemos um contingenciamento no limite de empenho. E, dessa vez, se a gente olha na conta que nós temos da Universidade, da UFMG, no caso, não existem lá R$ 64,5 milhões. Não é o limite, não existe o crédito orçamentário para isso. Então, isso é uma questão de diferença muito grande. E a outra, deputada, que acho que é interessante ficar sabendo que a nossa equipe técnica andou dentro dos sistemas e que todo o recurso para a educação que foi contingenciado ou bloqueado, ele está no MEC, na conta de limite do MEC. Existem mais de R$ 5 bilhões lá dentro. Se qualquer assessor da senhora entrar na conta de limite do Estado e entrar lá no MEC, existem hoje R$ 5,5 bilhões e lá pronto para o empenho. Não quer. Então, quer dizer, a história que a gente fica, que vai resolver o chocolatinho em setembro, nós podemos ter essa semana realmente o botão apertado, porque não tem, não depende do Ministério da Economia, o limite de empenho está na conta do MEC já há muito tempo. Então, é bom saber disso aí, que é uma coisa de se pressionar. É, sim, de se saber. Então, voltando, a questão do Futurice, ela apareceu primeiro numa apresentação de representantes do MEC no Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração que se chama Forplade da Andifes. Nós estávamos numa reunião no dia 20 de junho e nós esperamos que os representantes do MEC iam nos falar sobre as questões orçamentárias como todos vão. E, de repente, eles começaram a nos falar, não se chamava Futurice, não tinha PL, simplesmente de uma ideia de trazer recursos adicionais para a universidade. Nós ficamos boquiabertos. Primeiro que as universidades todas numa situação terrível, a ponto de paralisação, e eles não tocaram no assunto do bloqueio. E eu lembro que eu falei na época, eu falei assim, olha, modéstia à parte, tudo que está sendo proposto aí, a minha universidade já faz. E isso não tem nenhum reflexo no custeio. E são coisas diferentes que não tem. e que é uma falácia que está sendo colocada na imprensa, que os reitores foram ouvidos, que foram discutidos, não houve discussão nenhuma. Todos os reitores, inclusive os pró-reitores, que tinham visto alguma coisa disso, foram tomados de surpresa no dia 17 de julho por um projeto de lei. Então, passando a isso, o que a reitora Sandra fez? Ela criou um grupo de trabalho na FMG no início de agosto para fazer uma análise técnica, inicialmente, disso aí. Falava, assim, em adesão ou não, e no final do trabalho desse GT, o que nós vimos que não tinha nada com consistência ali para a gente aderir ou não aderir, nem negar, porque o PL é tão ruim que ele não pode nem ser negado, porque ele não tem consistência para ser negado, e eu vou falar um pouquinho disso. Para quem não leu, numa coisa que é o final dele, como o apêndice, ele muda 17 leis da República Federativa do Brasil numa tacada. E nessa mudança legal ele cria uma série de conflitos. E não muda algumas leis como a lei da OAS, que traz um problema muito sério para esse projeto, que eu vou falar rapidamente. Pela lei da OAS, e a gente vê esse problema no PL, que a hora que ele fala que a OAS vai apoiar, que a OAS vai auxiliar a universidade, pela lei da OAS, a OAS não apoia ninguém, a OAS realiza uma ação. Então, quer dizer, é uma questão que, quando se coloca nesse ponto que ela vai apoiar e não se muda a lei da OAS, esse negócio já está um barco furado de cara. Porque, e um problema que está se colocando de funcionar a FEMIG, é importante os deputados terem aí, bem claro, que foi uma coisa que a gente estava estudando as OAS em ação, tem um problema seríssimo com a OAS que está gerindo a saúde no ABC. que, na realidade, é se colocado que as OAS vão ser muito mais honestas do que os bandidos da universidade, que somos, e a OAS que gera a saúde, ela virou um cabide de emprego de pessoas que perderam as suas eleições e pegaram a OAS vendendo fila, alugar na fila de atendimento no SUS. Exatamente. Então, eu acho que, é justamente para falar dessa questão que é uma falácia dizer que a OAS vai resolver algum problema que possa ter de gestão. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, quando se fala em OAS e ninguém sabe, porque tem hora que aparece como singular, tem hora que aparece como plural, é as OAS, depois é OAS, e nos chamou muita atenção a estranheza de você colocar no texto de uma lei uma exceção de outra. Quer dizer que o MEC vai poder contratar com dispensa de licitação sem chamamento público uma OAS que já tenha contrato com outro ministério. Isso precisava estar em uma lei? Quer dizer, a gente chamou atenção a isso e fomos pesquisar. Será que existem OAS que já podem fazer isso? Primeiro que a lei permite que você faça uma contratação se o plano de trabalho a qual aquela OAS está vinculada foi exatamente igual ao que você está propondo. e não existe nenhum OAS hoje no sistema federal que abarque esses três itens. E, por estranheza nossa, uma delas é que está fazendo, porque já acabou a consulta, mas que foi quem hospedou a consulta. Quem hospedou a consulta não foi o MEC, foi o Moes. O Moes já é que fez a consulta pública ao Futurist. Isso aí vocês podem olhar lá que está o nomezinho delas, vocês vão ver o nome do MEC lá. Então, a partir desse ponto, a gente vê que foi muito bem colocado pelo deputado Freixo, outro dia, que, na realidade, isso não tinha que ser, se o governo quer fazer isso, ele não tinha, ele não podia mandar isso como um PL, mas como uma PEC, porque, na realidade, ele é inconstitucional em alguns pontos, especialmente no que diz na questão da universidade do artigo 207 da Constituição. E se confunde algumas coisas. O que o artigo da Constituição nos dá é autonomia de gestão financeira e não autonomia financeira, que parece um detalhe, mas não é. Por quê? No artigo 211 da Constituição, também obriga que o Estado dê os meios de funcionamento das suas instituições federais. E a própria LDB também obriga o Estado a manter essas coisas. Então, quando se fala essa coisa que parece a mesma coisa, que a autonomia financeira e a autonomia de gestão financeira, elas são muito diferentes. E, na realidade, o que a gente vê é que o futuro, e se ele vem, é atirar a autonomia de gestão financeira da universidade, que é o que a gente viu. Dentro de várias coisas, nos preocupa muito que você tem, por exemplo, se fale para o programa inteiro, se fala de um comitê de gestor, ninguém tem ideia de como vai ser composto, de quem vai indicar, só sabe que vai ser indicado, pelo ministro, que é ato do ministro, quer dizer, é um decreto do ministro da educação, significa mudou o ministro, muda o decreto, muda toda a coisa que está, toda a linha que está se colocando, e algumas outras coisas que é um ato do executivo, que seria um decreto presidencial, para falar sobre a internacionalização, a parte de internacionalização, é um decreto presidencial, então, você imagina que coisa que é impressionante, em termos de técnica legislativa, é um negócio que não dá para entender que você tem um decreto, o ministro cuida de gestão, cuida dos fundos, e um decreto do presidente vai cuidar da internacionalização. Uma coisa que nos chamou de atenção foram os jabutis que existem dentro desse projeto, que virou uma coisa comum de falar dos jabutis, um deles está na internacionalização, que, primeiro, que muito uma passante, ele fala assim, com convênios ou com auxílio de instituições privadas, dá curso para professor de universidade, mas nem para dar aula de inglês as nossas faculdades de letras servem, elas formam os professores de todos os lugares, mas vão ser instituições privadas que vão dar aula para os nossos professores. e outra coisa que é o reconhecimento de cursos à distância no exterior. Isso é uma coisa do nada, aparece lá, um dos itens da internacionalização é que é facilidade no reconhecimento de cursos à distância, mas são disciplinas, então, quer dizer que um cara que entra numa instituição dessa, no exterior se matricula e nós vamos ter que reconhecer através de um decreto do presidente que vai listar e tira das instituições públicas um, entre aspas, um monopólio que nós temos pela LDB hoje de reconhecimento de cursos que são cursados no exterior que não são reconhecidos dentro do país. Então, isso é... Exatamente, o que eles querem também é que tire isso do monopólio nosso, que nós somos muito lentos. Exatamente. Outra coisa, o outro jabuti impressionante é, do nada, se diz que os hospitais universitais agora vão poder se aceitar plano privado. Quer dizer, nós temos universidades, os hospitais que são financiados com dinheiro público e 100% SUS, e de emprego do nada, agora eles vão passar exatamente uma porta privada. E outro jabuti que para mim é impressionante é o momento que eles, nessa briga que a gente está vendo, que parece que são todos vendetas pessoais de tirar dinheiro da Lei Rouanet. Uma das 17 leis mudadas é a Lei Rouanet, e eles dizem que, para as instituições participantes do Futurice, as atividades de ciência e inovação serão consideradas cultura. É, extensão, é, serão consideradas cultura para que elas possam retirar o dinheiro da Lei Rouanet. Então, é uma questão assim, existem vários outros, estou só citando alguns, mas está cheio de jabutizinho lá no alto dessa árvore, do que a gente vai fazer. É, é, então, do ponto de vista, quando a gente coloca de gestão, foi muito bem lembrado nas perguntas do deputado, nós já somos auditados pela CGU, pelo Ministério Público Federal, pelo TCU, diariamente, uma universidade do tamanho da UFMG, nós já temos sala separada para eles, que é constantemente, e você está substituindo um modelo que já tem um modelo de gestão, quer dizer, hoje está se falando em gestão colegiada na CGU, gente, nós somos uma instituição milenar que é baseada em gestão colegiada, isso não é novidade nenhuma dentro de nenhuma universidade, e a gente vê o tempo todo falas que são maldosas nesse tipo, que o nosso salário é de 140 milhões, 140 mil por mês, eu falei, eu queria saber quem está recebendo o resto, porque é uma loucura esse cálculo que ele anda fazendo aí. E aí, o que a gente viu no nosso estudo também, se diz respeito à questão dos fundos, que você vai ter um fundo que vai, um deles, que esse, para mim, é a coisa que literalmente me talhou o sangue, é que a lei permite a União doar patrimônio da União para o OS, que é uma instituição pública, doar, quer dizer, teve um momento que nós falamos em privatização do Estado, agora é doação, é doar, então permite que a secretaria lá do, como é que chama, do patrimônio, como é que chama, SPU, da União, que ela doe, doe para essas OS, para que elas incorporem esses fundos. Bem, o pessoal nosso da Faculdade de Ciências Econômicas fez um estudo dos fundos, e todos eles, e tantas pessoas que trabalham com fundos privados, que não existe, disponível no mercado brasileiro, 100 bilhões de reais que você vai captar para se colocar. E o único dinheiro novo que existe na proposição do Futurist é essa doação dos imóveis da União, em torno de 50 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, a União botou 49 imóveis à venda, só conseguiu vender 19 e arrecadou 23 milhões de reais. Então, é uma coisa que é fictícia, esse fundo, se você colocar. E, se ele conseguisse juntar os 103 bilhões, vamos imaginar que isso é impossível, mas que ele conseguisse, e esse fundo rendesse 6% ao ano, que é uma maravilha garantida, se você colocar, ele renderia 6 bilhões, 6 bilhões por ano. Se a gente dividir pelos IFETs, e as IFES, que são mais de 100, vamos colocar que seja assim, a gente teria 60 milhões para cada um. Só o corte da UFMG foi 64,5. Quer dizer, o que significa 60 milhões desse fundo que é atingível para o financiamento da universidade? Só para colocar no ponto de vista de pesquisa, o ano de 2008, de 2018, foi um ano muito ruim de captação, e, claro, captação dos nossos pesquisadores individuais, e que vão lá, que fazem seus projetos dos laboratórios, dos grupos de pesquisa, a UFMG captou 276 milhões de reais. Agora, ela vai abrir mão da autonomia dela, ela vai caminhar alguns séculos para trás para receber 60? Quer dizer, é uma coisa que não tem sentido nem do ponto de vista matemático, de se colocar, e foi um ano ruim que a gente se coloca. E nos preocupa quando a gente coloca isso que não tem o que aderir, é a própria questão quando se fala da adesão. Quer dizer, aderir é a porteira fechada, você não tem jeito de pegar aquilo e a gente não vê nenhuma consistência no campo de futuro, de como que isso vai ficar em pé, porque a gente não vê um programa, não existe um programa de se ver. Então, você trocar hoje gestão, uma gestão que é auditada pela CGU, pelo TCU, pelo Ministério Público Federal, por uma prestação de conta simplificada, quer dizer, é isso que nós queremos para o recurso público do nosso país, essa é uma coisa, e quando a gente pensa numa questão de OS, como funciona, essa OS vai assumir o que ninguém sabe, e o que nos interessa, passando aqui, se nós temos o que no projeto, ele traz algumas coisas que parecem que não tiveram lá o ok do ministro Guedes ou da CGU, então, por exemplo, ele traz uma promessa para esses fundos e para a captação de recursos através das OS, uma isenção fiscal. Agora, a deputada lembra muito bem que no final do ano passado foi aprovada a lei dos fundos patrimoniais e o governo atual vetou o quê? A isenção fiscal. Então, você tem um projeto de lei do mesmo governo que está, a espinha dorsal de captação dele está baseada na isenção fiscal, o governo que acabou de vetar a isenção fiscal nos fundos patrimoniais que individualmente todas as universidades podiam captar recursos através dele. Outra coisa que é muito importante lembrar e até anedótica, porque o pessoal das fundações de apoio das universidades tiveram reunião com o Arnaldo, que é o secretário da SESU, e ele não tinha ideia do que era uma fundação de apoio. Então, quando se coloca que as pessoas não têm ideia, eu esperava pelo menos na área econômica que eles tivessem ideia, no fundo, e nem na área econômica eles estão colocando alguma coisa que pare em pé. Eles não sabiam o que são as fundações de apoio, que já têm legislação própria, que elas já são acompanhadas pelos órgãos federais de controle, já são acompanhadas pelos órgãos estaduais de controle, e já apoiam as universidades em volumes de recursos muito maiores do que esse. E eles não sabiam disso. Então, eles estão entendendo agora que as fundações que talvez possam entrar nisso. Se derem às fundações algumas, não diria liberdades, mas algumas flexibilidades que eles estão propondo nessas OS, para todo mundo, isso vai ser muito bom para todo mundo, para as áreas de pesquisa e tal. Agora, é uma falácia imaginar que, com isso, você está tirando a necessidade de custeio do sistema federal, do que está aí, porque nós não temos, isso é impensável. E, quando se compara, o nosso pessoal também fez um estudo, comparado com um grande exemplo para eles, que são as universidades americanas, a Universidade da Califórnia, eu fui muito citada, até no jornal Nexon, que a Margarida estava lendo aqui, na Universidade da Califórnia, quando se fala, tenho que cobrar mensalidade, e tal, o que entra de mensalidade lá representa 7% do orçamento da universidade, e, isso aí, as pessoas estão ali, com um financiamento estudantil, que é como se fosse o FIES nosso aqui, que é considerada hoje a maior bolha econômica explodir no mundo. Os estudantes egressos das universidades americanas devem um e meio trilhão de dólares hoje, quer dizer, um e meio trilhão de dólares dava para funcionar o sistema das IFES brasileiras durante 136 anos, só o que os alunos devem, dentro da coisa. O que eles consideram, o que eles consideram que é uma, o que eles consideram que é um dinheiro que eles dão a fundo perdido, é três vezes o financiamento público das universidades federais hoje. É um dinheirinho, uma coisa que acontece lá, que eles dão para todo aluno que entra em uma universidade, que se chama Pell Grant. Então, talvez, a gente podia ficar falando muito tempo, mas eu acho que a posição que a UFMG teve, que é de não recomendar o programa, é porque, na realidade, não tem o que ser recomendado, nem o que lutar contra. Nós fizemos um relatório, no ponto de vista ISUTEC, de todos os que, tecnicamente, do ponto de vista jurídico, é um projeto ruim. Eu fico imaginando vocês que lidam com um projeto de lei, é um projeto que não, ele não para em pé, ele não para em pé, não tem como votar. Ameaçaram a soltar ele como medida provisória, mas já voltou, e isso vai ser. Mas eu, é isso, acho que dá espaço aqui para as duas pessoas, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente puder esclarecer, eu estou à disposição. Obrigado. Maurício, nós que agradecemos, por isso, a importância do debate. A gente está num momento no país que tudo se resolve com memes ou com frases curtíssimas, quer dizer, tentam resolver. Nós precisamos discutir conteúdo, nós precisamos parar e conversar sobre o conteúdo, para que a gente compreenda, para que a gente compreenda o que está em jogo, qual é o seu conteúdo. as pessoas já vivem uma vida muito intensa, muito difícil, e, portanto, elas podem não se atentar à complexidade de determinadas coisas que são feitas para que a gente não entenda, são feitas para que a gente não compreenda. Então, a audiência pública cumpre uma tarefa muito importante. Agradeço os nossos primeiros convidados que trouxeram elementos muito significativos. De fato, nós compusemos essa mesa com a universidade, com a representação de trabalhadores e com a representação de estudantes. Quero lembrar também que nós convidamos o Ministério da Educação, o ministro, para que viesse ele ou um representante para também se posicionar. E, lamentavelmente, não veio, como também sequer encaminhou alguma justificativa para a sua ausência. Nós vamos ouvir agora a Mariana Bicalho, que é diretora da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. A INTG. Pode falar. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a todos na mesa, na pessoa da deputada Beatriz Sergueira. É um prazer estar aqui e eu reforço as suas palavras, Beatriz. Eu acho que é essencial a gente debater o projeto. É uma das nossas pretensões, inclusive, que esses debates ocorram mais também dentro das universidades, das escolas, com a população em geral, porque eu acho que as pessoas precisam entender o que está sendo proposto. Já se falou muito aqui da questão da inconstitucionalidade de vários pontos do projeto e eu concordo. Eu acho que tem vários pontos que têm que ser debatidos também no campo legal, porque ele não passaria. E eu gostaria apenas de reforçar alguns pontos que também foram apresentados pelo professor. e um dos pontos principais, eu acho que quando o projeto é apresentado, ele tem como finalidade principal fortalecer a autonomia administrativa, financeira e de gestão das instituições federais. E aí a gente tem que lembrar que essa autonomia é garantida constitucionalmente. Não tem que se falar em reforçar essa autonomia, ela tem que ser garantida. No artigo 227 da nossa Constituição, está lá, as universidades gozam de autonomia didática e científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Só que aí, quando a gente vai ler o texto e primeiro o projeto de lei, um ponto já, no caso, já me assustou. Eu falava, ao aderir o Futurice, a instituição se compromete a adotar as diretrizes do governo, que serão futuramente definidas pelo Ministério da Educação. Ou seja, como o professor disse bem, as instituições vão adotar uma coisa que nem está estipulada ainda. E, quando apresenta o projeto de lei, ele vai falar, olha, na verdade, é ato do ministro da Educação estabelecer as metas e indicadores de governanças para as instituições, bem como os planos e as adequações. Ou seja, na verdade, quando eles falam que está aumentando a autonomia, na prática, o que o projeto quer é reduzir essa autonomia para um ato do ministro da Educação, o que é totalmente diferente do que a finalidade ou o que eles visam propor com isso. E aí, depois, na continuação do texto, eles ainda vão falar, olha, a organização social deverá realizar o processo de gestão dos recursos relativos aos investimentos de empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, ao longo do texto todo, a gente vai vendo que, na verdade, o aumento dessa autonomia é uma mentira. cada artigo por artigo ele vai diminuindo essa autonomia, ao ponto de falar que também os estatutos dos fundos de investimento definirão, inclusive, as políticas de aplicação, critérios e níveis de rentabilidade e risco dessas instituições. Ou seja, um controle que já estava muito mais ligado às instituições, eles estão cada vez mais passando para os estatutos dos fundos, para um ato do ministro da Educação, para as organizações sociais. E aí, outro ponto também que eu achei muito problemático é que, durante o texto, ao falar dos fundos de investimento, eles vão falar que a gente vai implantar os fundos e, depois que a gente vai esperar a rentabilidade dos fundos e, depois que eles estiverem rentáveis, a gente vai aplicar esses fundos. A gente não tem dinheiro nas universidades agora. Todo o corte que foi feito desde a Emenda Constitucional 95 de 2016, que se falou muito bem, hoje a gente não tem os orçamentos por causa da emenda e os outros cortes, o contingenciamento de dinheiro que está sendo feito, a gente não tem condição de arcar com as despesas das universidades hoje. Como que a gente vai esperar um fundo render para depois ser aplicado esse possível dinheiro que vai vir do fundo? Ou seja, também a gente vê o definhamento total da possibilidade das universidades continuarem funcionando não só a curto prazo, mas nos próximos anos, porque até esse investimento, e como ele colocou bem também, os investimentos estão cada vez menores, vender esses imóveis não foi uma boa política de arrecadar esse dinheiro. Então, a gente vê também uma preocupação que essa possibilidade dos fundos, eles não vão solucionar os problemas econômicos das universidades a um curto e médio prazo. E não sabemos, porque é uma porta aberta, se vai dar certo ou não a longo prazo também. Então, é um grande outro problema também que a gente está. Uma outra questão também do projeto de lei que eu achei muito problemático é quando fala que é facultada a cessão de servidores titulares de cargos efetivos para as organizações sociais. Então, caberá a remuneração das organizações sociais e não mais dos institutos sobre esses servidores efetivos. E aí, também pautado no Código de Ética, caso desrespeitado, ele sai das OS. Então, há, de certa forma, uma estabilidade. de como que fica esse trabalhador? Ele vai poder começar a trabalhar nas OS, depois ele pode ser retirado, porque ele descumpriu um possível Código de Ética, e ele volta, a remuneração dele fica nas IEFs e depois vai para as organizações sociais. Ou seja, é uma carta em branco que ninguém sabe realmente o que vai acontecer com esses trabalhadores e que está sendo colocado no projeto de lei. E uma outra questão também que eu acho muito problemática que foi posto no projeto e que é assegurado na Constituição, que, na verdade, perdão, não foi colocado no projeto e eu acho que o Ministério da Educação não tem nenhum projeto para isso, é que o artigo 208 da Constituição diz que é dever do Estado com a progressiva universalização do ensino médio gratuito. E esse projeto não apresenta e não há nenhuma possibilidade dessa progressiva universalização do ensino superior gratuito. Na verdade, ele está cada vez mais definhando as universidades que a gente tem, a autonomia tanto econômica quanto didática, e não está apresentando qualquer processo de universalização do ensino médio gratuito para o país. E isso é muito problemático. Todo o processo que a gente estava caminhando nos últimos anos de uma universalização do ensino médio gratuito, aumentando as universidades, desenvolvendo regiões com essas... Tanto desenvolvendo economicamente, mas também diminuindo as vulnerabilidades sociais dessas regiões que tiveram as universidades sendo implantadas, eles estão só... Então, além de correr um risco de não existirem mais, de não ter o dinheiro para continuarem existindo, como também a gente não vê a curto prazo ou qualquer proposta desse Ministério da Educação para a universalização do ensino médio gratuito, que é muito problemático. Então, eu concordo com o que foi falado antes. Eu acho que o projeto, ele apresenta várias lacunas. Ele é um projeto que, aceito ou não, pelas universidades, vai ser um projeto aceito em branco, que é totalmente problemático. Eu acho que é inviável as universidades poderem aceitar esse projeto, porque elas estão, na verdade, entrando no risco. E, inclusive, na questão das inconstitucionalidades, talvez, Beatriz, seria interessante, quem sabe, a própria comissão também poder fazer um relatório sobre a questão legal mesmo, porque ele apresenta várias inconstitucionalidades e eu acho que seria um papel importante para apresentar para a população. A gente propõe um relatório de tudo que ele apresenta que é inviável legalmente, que, na verdade, ele está sendo apresentado para depois... A gente está discutindo muita coisa aqui que, na verdade, não vai passar, porque é inconstitucional e, se passar, depois vai ser negado. Então, acho que talvez seria interessante a gente pensar em fazer esse relatório demonstrando todas as inconstitucionalidades e problemas. No mais, eu acho que a gente deve continuar debatendo sobre o projeto, sobre todos os problemas e para a gente não deixar que esse projeto passe, porque, realmente, ele visa definhar qualquer perspectiva das universidades e da autonomia, não só financeira, mas de gestão desse recurso. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Queria convidar também para compor a mesa aqui conosco o Lucas Ferreira, que é do DCE, da UFMG. Cadê você, Lucas? Por favor, venha compor a mesa aqui conosco. Nós vamos ouvir agora Luciano Mendes, que é secretário regional da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. eu queria iniciar e não é de forma protocolar, cumprimentando a professora, deputada estadual Beatriz Serqueira, o professor Cleiton, que estava aqui, os dois do Parlamento, nossa Assembleia Legislativa aqui de Minas. Queria cumprimentar a professora Margarida, que nos deixou recentemente, mas, e o professor Rogério Corrêa. e quando eu falo que não é protocolar, é porque eu acho que sustentar essa discussão no espaço público, como na Assembleia, é fazer valer a política. Eu acho que o que a gente tem assistido nos últimos tempos, pelo menos desde 2016 para cá, de forma muito forte, é um contínuo ataque à política. a demanda, sobretudo nos últimos meses, por uma intervenção violenta no espaço público, continuamente atualizada pelo governo federal, mas também para os seus representantes em vários dos nossos estados, mostra que é fundamental que a gente sustente a política como forma de resolver os problemas, de debater os problemas e encaminhar as suas soluções. Nessa perspectiva, o ataque que a gente está vendo não apenas às universidades, mas ao próprio Estado, à própria sociedade civil organizada, demonstra um muito pequeno apreço, o inexistente apreço desse governo, dos seus aliados, à própria democracia. Nesse sentido, não me parece estranho diante disso que as universidades sejam alvo de ataque. Quando esse governo iniciou, com o ministro Vélez, todo mundo falava que o MEC tinha ficado paralisado. Nós chamávamos a atenção para o fato de que ele não ficou paralisado nenhum dia. Se a gente vê o conjunto de ataques do Vélez à educação e, sobretudo, à educação básica, ele destruiu boa parte das estruturas que haviam sido construídas nas décadas anteriores para sustentar as ações da educação básica, sobretudo em algumas direções. A direção à população pobre, em direção à população negra, indígena, do campo, tudo isso, as mulheres, a população LGBTQI, tudo isso foi objeto de ataque sistemático do Vélez. Isso continuou com o novo ministro e agora as universidades estão sobre um ataque muito forte. Então, é claro que esse ataque às universidades tem a ver com o público que chegou à universidade. A gente sabe que, desde o século XIX, na divisão de responsabilidades, o Império e, depois, a República, o governo central sempre foi responsável pelo ensino superior. E o ensino superior nunca foi considerado um problema financiar o ensino superior, até que chegaram ao ensino superior outros sujeitos, outros sujeitos que não estavam no Ikscript. Essa que é a grande questão hoje, como sustentar essa universidade que está criando as condições de possibilidade de que um novo grupo social atue no espaço público, defenda outras causas que não aquelas sistematicamente defendidas pela universidade e pelo público universitário, muitas vezes. Então, nessa perspectiva, espaços como esse, Beatriz, acho que são fundamentais para que a gente sustente a política, que a gente fala que a política é fundamental, sob pena do recurso sistemático se legitimar esse recurso que o governo Bolsonaro tem feito, que é o recurso à violência, à cessação da política. Como vocês sabem, a SBPC é uma organização nacional que tanto tem sócios individuais, então, são milhares de sócios individuais, mas também tem centenas de sócios institucionais. Tanto esses sócios individuais e como parte desses sócios institucionais, nos últimos anos, têm debatido fortemente a questão da política de ciência e tecnologia, política de educação. Infelizmente, nós não fomos tão unânimes ao rechaçar no campo da SBPC mesmo, como sociedade no seu conjunto, por exemplo, o golpe de 2016. Mas há agora um grande consenso em relação às políticas que estão aí estabelecidas em relação à educação e à ciência e tecnologia. Se não há propriamente, muitas vezes, um consenso conceitual, há um consenso muito grande face à conjuntura e à ação política necessária nesse momento. Então, há uma avaliação que a SBPC comunga com os reitores, às reitoras das nossas universidades. Hoje de manhã eu estava conversando com o Valder Steff, que é do Foripes, que é o Fórum das IFES mineiras, e a gente discutia um pouco sobre isso. Há um grande consenso em relação às instituições sobre o quanto o projeto Futuris é uma agressão muito clara à universidade. É uma agressão clara à autonomia da universidade. Não vou repetir isso, vários colegas que me antecederam já disseram isso, um aspecto importante disso é a questão dos concursos, da DE. Nós sabemos que a boa parte do que a gente construiu de inovação no campo das universidades, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ele se assenta no Instituto da DE, que foi institucionalizado a partir do final dos anos 60, e o Futuris é uma agressão muito clara a isso, a esse estatuto, a própria questão do concurso e vários outros aspectos que já foram aqui assinalados. Então, há um grande consenso de que, se se quer garantir, de fato, o futuro das universidades, a questão não é o Futuris, é garantir imediatamente as condições de sobrevivência, as condições de funcionamento das universidades hoje. Então, não é pensar no futuro, acho que a exposição do Maurício foi muito pertinente a esse respeito, mesmo que funcionasse o Futuris, ele não garantiria nada de futuro para as universidades, e é claro que, nesse sentido, há uma ideia de que seja uma cortina de fumaça, mas, ao mesmo tempo, a cortina de fumaça não pode funcionar para a gente esquecer que esse governo tem feito paulatinamente, de forma açodada, mais crescente e cotidiana, à destruição do próprio Estado Nacional. Se a gente pensar, então, que só faz sentido um projeto de universidade tal como esse que nós defendemos aqui, que seja amplo, que seja inclusivo, que atinja, garanta que essa população que chegou à universidade se amplie, mas não apenas que ela entre na universidade, mas que ela curse a universidade e que ela tenha bom aproveitamento dentro da universidade, é preciso pensar que isso está relacionado diretamente a um projeto nacional e um projeto democrático. Ora, um governo que não tem nenhuma das duas dimensões, a ideia de universidade pública tal como nós defendemos não faz muito sentido. Então, nessa linha, eu vou me dar por satisfeito em relação aos colegas que me antecederam no que diz respeito à crítica que é feita ao Futurice, a um conjunto muito expressivo de documentos produzidos aqui em Minas, mas também no Brasil inteiro, a própria SBPC tem produzido documentos nesse sentido, e vou me ater mais, como eu fiz na minha última intervenção aqui, na ideia de que é preciso que a gente se articule de um novo tipo face ao ataque que nós temos recebido hoje. Acho que os colegas que estão aqui do movimento sindical, do movimento estudantil, movimento sindical de professores, ITAS, do movimento estudantil, as várias organizações, os colegas que representam as próprias universidades, é preciso que a gente use algo que já foi dito aqui, sobretudo pela professora Margarida, que eu lembrava na minha última intervenção aqui, que era a questão da capilaridade. Nós temos no Estado de Minas, em termos de capilaridade, a maior presença de instituições públicas federais de ensino no território de um Estado. A gente estava fazendo as contas rapidamente, nós temos quase 200 municípios em que temos instituições federais de ensino. Então, isso nos dá uma capilaridade no território fundamental, que é preciso que a gente mobilize essa capilaridade como ação política. Não dá, não dá para simplesmente a gente continuar fazendo a atuação que a gente vinha fazendo isoladamente nos diversos, nos diversos territórios, nas diversas instituições. é preciso que esses movimentos a gente caminhe para uma articulação e uma articulação que visa também não apenas a mobilização interna das instituições e com seus parceiros mais tradicionais, mas que mobilize a população. A defesa das universidades, dos institutos federais, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia não pode ser feito apenas por nós. Ele tem que interessar a população. Para isso, evidentemente, é preciso fazer como o próprio Apub tem feito agora e vários outros sindicatos, que é uma divulgação maior, as universidades têm feito isso, mas passa também pela articulação política. Por exemplo, o ano que vem nós temos eleições municipais. Se a gente considerar essa capilaridade no território, a gente pode articular para pressionar câmaras municipais, vereadores, as bases dos deputados estaduais e federais para que eles atentem mais e fortemente para essa nossa pauta. Se continuarmos fazendo a articulação apenas interna às nossas instituições e com os nossos parceiros tradicionais, eu temo que a gente tenha pouco sucesso nessa nossa briga, que é uma briga, como algumas pessoas estavam dizendo, é uma briga por projeto civilizatório, não é apenas uma briga pela universidade. E esse projeto tem que interessar a população como um todo, não apenas a nós que estamos nas instituições e aqueles que representam sistematicamente, historicamente, as forças democráticas desse país. Então, nessa perspectiva, a ideia que eu gostaria de reiterar, Beatriz, era que a gente pudesse fazer numa próxima reunião, uma reunião de articulação com esses vários segmentos, para que a gente possa aprofundar essa articulação e ver formas claras de atuação no território mineiro. Por exemplo, há um conjunto muito expressivo de jovens estudantes, articulados ou não ao movimento estudantil, que certamente contribuiriam para uma ação sistemática nessa direção. E hoje, a gente não consegue fazer essa articulação no território. Por exemplo, alguns dados que a gente estava falando, poderíamos ter esses dados, qual é o impacto dos diferentes campings, das diferentes instituições nos municípios mineiros? O que significa a UFMG perder 64 milhões? O que significa o número de bolsas que nós estamos perdendo? Do ponto de vista, nós perdemos 4 mil bolsas da FAPMIG, já estamos perdendo alguns milhares da CAPES, do CNPQ. O que significa isso do ponto de vista de recursos? Não apenas genericamente ou individualmente no bolso de cada estudante, o impedimento, isso é drástico para os estudantes. Agora, é preciso que a gente convença também a população de que isso significa recursos que não vão ser aplicados nas cidades. O que significa fechar instituições no território? O que significa não expandir mais? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da qualidade de vida das populações atendidas por essas universidades, por esses centros? Essa dimensão, que é uma dimensão política, cultural, mas é também de grande impacto financeiro, a gente precisa traduzir isso para as câmaras municipais. A Cristina estava chamando a atenção para o fato de que um deputado foi conversar com a reitora da UFMG e ele não sabia da missa metade, como a gente fala, ele não sabia como funciona a universidade. Um deputado federal interessado nas questões, como a gente pode fazer isso com vereadores? Como a gente pode fazer isso com aqueles setores interessados no desenvolvimento local e que, muitas vezes, a gente não acessa pelas vias mais tradicionais da nossa articulação? Me parece que a gente deveria caminhar por aí para a gente fazer uma grande pressão. Sem essa pressão que acompanhe também a pressão da população, eu temo que só nós, que hoje, sistematicamente, temos brigado. e que certamente vamos continuar brigando pelas universidades, pela escola pública gratuita, de qualidade para todas e para todas, a gente seja uma força insuficiente para fazer frente a essa avalanche destrutiva que o governo federal tem trazido. Terminaria dizendo, então, que essa avalanche destrutiva é uma avalanche destrutiva da própria autoridade do Estado, da própria autoridade da República. quando um presidente se dá o direito de fazer o que ele tem feito, quando um ministro de Estado se dá o direito de falar mentira sistematicamente para a população brasileira, e não é uma mentira que precisa de muito esforço para desmenti-lo, a ideia de que as universidades privadas fazem pesquisa e que as universidades públicas não fazem, algo que está cabalmente demonstrado por todos nós, por todos os dados que se tem, então, um ministro que venha a público e dizer sistematicamente mentira, não é de se esperar dele que ele faça um projeto de futuros e que não seja remetendo ao Temer uma ponte para o passado. Nesse sentido, é muito claro que o projeto de futuros não é para o futuro, é para o retorno a um passado ao qual a gente quer, imaginava, superado, mas não era de se esperar desse ministério, desse ministro, um projeto que fosse, tivesse pé e cabeça, mas é esse projeto sem pé e sem cabeça que certamente aponta para a face mais destrutiva e nefasta da ação desse governo junto à universidade, junto ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a esse respeito, a SBPC certamente se junta a todos os movimentos, a todas as instituições aqui e a própria Assembleia Legislativa na defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade aos institutos e certamente está disposta a participar de todo o esforço de articulação para fazer frente a esse projeto nefasto. Então, obrigado a todos vocês e obrigado, Beatriz, pelo convite. Obrigada, Luciano. Nós vamos passar a palavra para o deputado federal Rogério Corrêa e, na sequência, nós vamos encaminhar conforme o deputado professor Clayton nos indicou aqui. Antes de passar para o deputado Rogério Corrêa, anunciar e agradecer a presença o deputado estadual Virgílio Guimarães, que muito nos honra aqui com a sua presença na nossa audiência pública. Obrigado, Beatriz Serqueira. Em primeiro lugar, queria parabenizar mais uma vez a Comissão de Educação, na sua pessoa, como presidenta, e também o Cleiton, deputado do Cleiton, como o professor Cleiton, como membro também da Comissão de Educação, comentar Virgílio Guimarães, nosso deputado, agora estadual, não é, Virgílio? Nós trocamos a função? A dobradinha continua. A dobradinha continua. E eu, pelos motivos que vocês já conhecem, vou ter que sair correndo, porque eu preciso ir para Brasília. Eu pedi para falar agora, Beatriz, e é um assunto muito importante. Eu estive com a Beatriz agora no final de semana, semana passada, sexta-feira, quinta-feira, quinta-feira, lá em Universidade Federal dos Valos, Jequitonha e Mucuri. Depois fomos na UENG e fizemos lá um debate sobre o Futurice, no caso da Universidade Federal dos Valos, Jequitonha e Mucuri, e sobre também o processo que a UENG vive de desmonte. Com certeza, o Zema deve estar de olho nesse Futurice para aplicar também na UENG e na Unimonte. com certeza. Então, vocês terão mais trabalho ainda aqui na Assembleia Legislativa para tentar barrar mais essa má ideia do Bolsonaro que o Zema copia. Eu costumo falar que o Zema parece um pouco com o Azeredo. O Azeredo, quando ele era governador, tudo que o Fernando Henrique pensava em fazer lá, ele pulava na frente e falava, eu quero. Mas é ruim para o Estado, eu quero assim mesmo. E ele corria atrás e trazia para cá. Assim, ele vendeu o bens de crédito real, privatizou o CEMIG, acabou com o Estado de Minas Gerais todo, porque o Fernando Henrique pensava em fazer lá, ele corria e fazia aqui. Esse Zema está igualzinho. O Bolsonaro pensa em fazer lá, ele já quer aplicar aqui. Então, hoje nós estivemos também lá na porta da CEMIG, porque ele já fechou o posto lá do São Gabriel, onde trabalham lá, quase 100 trabalhadores, tirou eles de lá, jogou lá para a cidade industrial, fomos lá, não alteraram nada, não tem um banheiro a mais para os trabalhadores, avisaram eles quinta-feira que eles iam mudar de vida na segunda-feira, tudo preparando já um processo também de privataria aí da CEMIG, que deu lucro, este ano, novamente, como sempre vem dando. Mas está na onda aí. Então, se falou que vai privatizar a Eletrobras, lá ele já pula na frente aqui. Então, é mais um alerta aí para os deputados estaduais, porque terão que, além de resistir ao futuro, resistir também ao projeto que, certamente, o Zema vai tentar aqui copiar. Me permitam, professor, dizer que o problema do projeto, deste projeto, não é que ele é sem pés, sem cabeça. Ele é pensado. o Bolsonaro, quando assumiu, ele usou uma palavra e disse que veio para desconstruir. E a gente ficou pensando como é que um presidente vem para desconstruir. Geralmente, você entra na política, você quer construir alguma coisa, melhorar a vida do povo. Você pode até divergir do que você quer construir, de que forma. Mas o Bolsonaro disse, eu vim para desconstruir. E é impressionante como é que ele está aplicando a desconstrução. É um projeto mesmo para desconstruir. Lá na Câmara Federal, está para chegar um projeto agora, Beatriz, Virgílio, Cleiton, companheiros aqui da UFMG, dos Institutos Federais. Está para chegar um projeto de lei que é um cheque em branco para que a Câmara Federal dê ao governo a oportunidade, através da aprovação do projeto de lei, de privatização num projeto só de todas as estatais, para que ele possa vender todas as estatais. O ministro Paulo Guedes, que não é o nosso Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, o ministro da privataria, o ministro da fome, ele já anunciou que quer privatizar todas, vender todas, e quer um projeto de lei para vender todas. Então, num projeto de lei só, ele quer que a Câmara dê a ele um cheque em branco para vender a Petrobras, a Eletrobras, o Correio, e assim por diante. Então, um processo de desconstrução absurdo. A presidenta Dilma esteve lá, agora nós fizemos um lançamento, a Margarida falou aqui, Margarida Salomão, fizemos um lançamento do movimento em defesa da soberania, e ela chamava a atenção disso. Primeira coisa, nós precisamos proteger a Petrobras. Leia-se aí a Petrobras junto com a Eletrobras também e os Correios. A Petrobras, pelo simbólico que ela tem, mas a Eletrobras é tão nefasta quanto, porque se você não tem como estratégia gerar energia no país, se isso não passa a ser um setor estratégico, o Estado tem que estar com ele até para ver que tipo de desenvolvimento você quer fazer, e entrega isso para a empresa estrangeira, imagina, um país que não cuida da energia, geração de energia, distribuição de energia, entrega isso para estrangeiros, é um país que não quer se construir, quer se desconstruir. Então, eu incluo aí a Eletrobras, um problema tão grande quanto a Petrobras. Claro que o volume financeiro da Petrobras é maior, mas o processo de desconstrução do Brasil, a Eletrobras e a Petrobras, nós vimos em Minas o minério. O minério foi privatizado, passou-se a exportar minério a partir do preço apenas daquela mercadoria bruta, nós não construímos em Minas a industrialização capaz de produzir o aço, compramos aço lá de fora, enquanto isso, a Vale privatizada lucra em torno de 20 bilhões ao ano, não deixa sequer dinheiro para Minas Gerais, de CMS, porque as exportadoras não pagam mais, devido à antiga Lei Candir, que hoje está constitucionalizada essa questão, e o Estado de Minas a partir daí arrecadou muito menos do que é o tamanho do Estado, em especial naquilo que ele produz para exportar aço, desculpe, minério e café, principalmente, que também, como produto de exportação, não retorna para o Estado de Minas Gerais. Isso, estrategicamente, para Minas, foi um desastre, porque você parou de pensar como que, através do minério, você poderia desenvolver o Estado. Agora, imagina isso em nível de país, entrando a Eletrobras, Petrobras. O segundo ponto que a Dilma citou lá, está no mesmo, na mesma temática da soberania, e a Amazônia, porque o que o Bolsonaro está fazendo é entregar, ou quer entregar, a Amazônia para as grandes mineradoras e exploradoras de matéria-prima do mundo, na Amazônia. Então, vai nos retirar também, aí sim, a soberania, e ainda quer fazer brincadeira de estar defendendo a Amazônia contra o Macron. Uma demagogia barata que ele faz em relação à França, como se o problema nosso fosse perder a soberania para a França ou para a Europa. Não, o risco está nas grandes empresas que querem fazer a exploração da Amazônia em aliança com o Trump. Então, essa é a verdadeira quebra da autonomia que nós estamos vendo, ele construir essa quebra da autonomia na Amazônia. E uma terceira questão são as universidades. Aqui não é só universidade, coloque também os institutos federais. Eu conversava aqui com o professor Maurício que universidades federais com eixos futuros, pode ser que uma ou outra sobreviva como empresa. Vai sobreviver não como universidade, vai sobreviver como empresa, então será outro tipo de educação. Se sobreviver, sobrevive como empresa, uma ou outra, porque a imensa maioria não tem a menor condição de viver como empresa. Uma universidade federal dos Valos, Jequichon e Mucuri, tem condições? Nenhuma. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará está fechando agora em setembro quase tudo aquilo que ela oferece ao povo do Pará. Já está fechando, já anunciou, já fechou diversos departamentos e a universidade só tem até setembro profissional. É uma universidade, imagine, que tem uma região que precisa, como o nosso Valo de Jequichon e Mucuri, que é o Sul e Sudeste do Pará. Essa já era. Nós vamos ter a menor condição de se transformar em uma empresa. Então, o futuro isso ali é gozação. É, na verdade, desmantelar o sistema educacional. Mas, se uma ou outra universidade conseguir viver, caso isso venha a ser colocado em prática, mesmo esse tal futuro, institutos federais, nenhum, gente, é zero. Qual a chance de um instituto federal viver como empresa? Nenhuma. Então, nós vamos fechar os institutos federais. O que ele vai colocar no lugar? Aí entrou o orçamento desse ano. Ele quer, até o final do governo dele, construir 243 unidades militares de ensino. Então, é isso mesmo. Acabam os institutos federais e ele vai tentar formar dentro das universidades, aí sim, com conteúdo ideologicamente todo construído dentro das escolas militares, a formação de pessoas que ele quer garantir, como vamos dizer assim, ideologicamente, construtores de uma ideologia de ultradireita no Brasil, se não for fascistas. Mas é essa construção que ele faz. Então, o Futurice, ele liquida com os institutos federais na sua totalidade. o professor Maurício estava me dizendo e eu não sabia, mesmo universidades particulares nos Estados Unidos, tem um alto grau de recurso público, que é o subsídio, que chega a ser 70% na universidade nos Estados Unidos. Aqui já é em torno de 80%, as universidades maiores têm uns 20% que ela consegue captar próprio. Então, mesmo as universidades pagas, elas têm em torno de 70% de recurso. Então, o que ele está fazendo é desmanchar mesmo a possibilidade do nosso povo ter acesso à universidade. É isso. Ele está liquidando com o ensino no Brasil. Essa é a desconstrução, talvez, maior que ele faz. E quer acabar com a soberania do país, é essa, não dar ao seu povo as condições de estudar, de produzir, de pesquisar. Hoje vocês viram o Estado de Minas? Tem uma matéria muito boa, sem verba, pesquisadores da UFMG ensaiam despedida. Deixa eu botar ali para o pessoal ver. Isso do Estado de Minas. Deixa eu fazer uma propaganda aqui para o Estado de Minas, que já está quebrado. Está tudo quebrando no Brasil. Está tudo quebrando, não estou debochando o Estado de Minas. Não, mas é. De papel é só para assinante. Mas está aí, sem verba, pesquisadores da UFMG ensaiam despedida. Eu falei quebrando, porque está tudo quebrando mesmo, quando tem empresa quebrando. A indústria, vocês viram agora, estava esperando o crescimento, Virgílio, de 2,87%, a expectativa já é de crescimento de 0,2% na indústria este ano, menos do que o PIB. Então, é uma quebradeira, porque o sistema do Paulo Guedes, o ponto de economia, o Virgílio economista, sabe mais que eu, é uma falácia. Esse Paulo Guedes é um economista de araque, porque, vou te contar, querer desenvolver um país através da recessão econômica, onde você não divide renda, não põe dinheiro na mão do povo, no ponto do povo, como é que isso vai crescer, economias? Não existe. É um economista entreguista. Então, o entreguismo vai também nas universidades. Então, aqui, a pesquisa, e aqui vai explicar uma matéria grande sobre o corte nas bolsas e no futuro, e no caso da UFMG, principalmente no Instituto de Ciências Biológicas. O ICB é o que tem mais pesquisa, Instituto de Ciências Biológicas. Corte geral, as pessoas estão saindo, não terão mais recursos para as pesquisas, estão voltando ou para casa ou tendo que ir para outro país. Depois de nós, conseguimos fazer com que eles se formassem no Brasil, precisamos dessas pessoas que se formaram para a gente ter ciência, ter tecnologia, e as pessoas vão embora. O contrário do programa que o Lula lançou e a Dilma colocou na roda, que é o Ciências Sem Fronteiras. Um projeto maravilhoso como aquele barato, você pega o estudante, joga ele nas melhores escolas do mundo para ele trazer aprendizado, tecnologia, é baraticíssimo o negócio daquele. Eles cortam isso, acabam com isso, então você deixa de levar o jovem para ele trazer tecnologia, é barata. As universidades toparam fazer esse convênio com o Brasil, coisa barata, um programa desse, traz tecnologia. não, mas é isso, é a desconstrução. Então, o que eles estão fazendo no Brasil é a quebra da soberania, é a quebra da soberania na venda das empresas, é a quebra da soberania em relação à Amazônia e a quebra da soberania em relação ao saber. Com isso, você desconstrói um país. É isso que ele falou mesmo, veio para desconstruir. Agora, pessoal, eu não vim aqui para desanimar os outros, não. Isso é o que ele quer fazer. Se ele vai conseguir fazer, é outra história. Primeiro que esse futuro, se do ponto de vista de projeto de lei, eu duvido que ele passe na Câmara Federal. É muito difícil ele passar um projeto. Isso não significa que ele não vai continuar desconstruindo a universidade. Mas aprovar um projeto de lei na Câmara Federal, desculpe, não é fácil dele aprovar na onda em que o Bolsonaro está de queda de popularidade e de desconfiança da população. ele já baixou na pesquisa para 38% de, desculpe, 28%, 29% de aprovação e já quase 40% de rejeição. O governo Bolsonaro hoje é um vexame internacional. Do ponto de vista econômico, com esse Paulo Guedes e essa política deles, não há recuperação possível. Há uma insatisfação generalizada, 13 milhões desempregado. Os estudantes já estão vendo que a oportunidade que eles têm à juventude está terminando e ele quer terminar com a oportunidade que é sonho de qualquer pai, principalmente os mais pobres, ver o seu filho formar na universidade. Estão indo para as ruas, estão se mobilizando. Em 1979, 80, quando nós juntamos estudantes com trabalhador, até a ditadura caiu, quanto mais esse governo do Bolsonaro. Então, nós já precisamos de colocar unidade de intenções, não que isso esteja colocado já como palavra de ordem, mas colocar a possibilidade desse Bolsonaro não terminar o governo é uma necessidade para o Brasil, porque quatro anos de Bolsonaro é muita desconstrução. Então, isso tem que estar, sim, na nossa cabeça, nas nossas mentes, porque, em constitucionalidade, ele faz a todo dia e nós iniciamos uma CPI agora na Câmara Federal e no Senado, na Comissão Mixta, que é a CPMI das fake news. Um dos que vai ser convidado para ir na CPMI das fake news é o Carluxo, o vereador filho dele, o Carlos, me ameaçou de morte no Twitter uma vez, o Carluxo. O Carluxo é o maior fakeiro que existe, fake news para lá, fake news para cá. Até o Alexandre Frota diz que sabe o endereço de onde as fake news eram feitas. Então, esse governo Bolsonaro, desconstruindo o Brasil desse jeito, está criando também condições para que o povo questione um governo desse tipo, porque ninguém pode ser eleito para acabar com o país, para bater continência para o imperialismo norte-americano, que é o que ele faz. Então, isso é mais do que motivo para termos uma ampla mobilização social nesse Brasil, frear esse ímpeto de liquidar com o país, pessoal. É isso que nós precisamos de fazer. Então, os estudantes são de parabéns, professores, tanto da UFMG quanto de todas as universidades. Minas Gerais é o estado que mais universidade tem, graças aos governos de Lula e Dilma e do PT. Eu fico bobo de ver como tem gente que fala assim, o PT acabou com o Brasil, eu nunca vi uma bobagem tão grande igual essa. Foi quem mais universidade fez, mais colocou gente estudando, o Brasil crescendo, desenvolvendo, a economia crescendo. Agora nós estamos vendo um retrocesso imenso no Brasil, um retrocesso que era inimaginável. Então, cabe ao povo brasileiro ser o fator de mobilização disso. O Congresso Nacional, ele é sempre passível de pressão, porque ele vai espelhar também uma parte da sociedade que está ali. Não toda, porque a sociedade não está ali espelhada na sua totalidade com os mais pobres sendo maioria, não. Mas ali também é passível de pressão. E se um governo desconstrói o Brasil, o Brasil precisa gritar. E, ao fazer isso, é preciso remover quem quer desconstruir o Brasil. Então, parabéns para as universidades, professores, estudantes, que têm se mobilizado para a gente reconquistar a autonomia e a soberania do nosso país. Muito obrigado, professor. Parabéns. Obrigada, deputado federal Rogério Corrêa, a quem nós agradecemos a presença. Queria pedir aos nossos convidados um pouco de paciência para que nós possamos já encaminhar as sugestões do deputado estadual professor Clayton. Então, nos aguardem um pouco. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. A presidência passa... Passa a presidência dos trabalhos para o professor Clayton. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputado e o deputado que se subscrevem requerem que seja encaminhado ao ministro da Educação pedido de informações sobre as seguintes questões relativas ao programa Institutos e Universidades Empreendedoras Inovadoras, o Futuris. Tendo em vista que as instituições federais de educação superior, IFES, já contam com órgão de controle interno, são submetidos à fiscalização dos órgãos de controle externo da União, por qual razão é prevista a fiscalização dos recursos das IFES por meio das OS? Considerando que a relação entre as IFES e o Ministério da Educação ocorre de forma direta, sem intermediários, o que justifica a criação ou contratação de entidades para intermediar essa relação? O MEC dispõe de relação das organizações sociais com histórico de gestão consolidadas nas áreas educacional, acadêmica e científica? Quais critérios o Ministério utilizará para definir quais OS são aptas a participar do programa? A eventual aprovação do OS será submetida ao CRIVO das IFES? O Futuris se prevê repasse de recursos públicos e doação de patrimônio federal aos OS. quais critérios embasaram essa decisão? A ampliação da autonomia das IFES não seria mais eficaz que a medida proposta? É prevista a participação de servidores das IFES nas atividades das OS, desde que cumprida a carga horária das aulas. O programa parece considerar somente as atividades desenvolvidas em sala de aula, ignorando as atividades administrativas, de pesquisa, de extensão e demais atividades extra-classe. O servidor poderá se negar a participar das atividades das OS? O formato do programa reforça a interpretação de que a atual gestão federal desconfia das IFES e que seu objetivo implícito é reduzir a autonomia e retirar o poder político dos acadêmicos, já que tais instituições seriam dominadas pelo que os gestores do governo federal classificam como marxismo cultural. A eventual aprovação do programa não contribuiria para reduzir a autonomia concedidas às universidades pelo artigo 207 da Constituição Federal de 88 e o papel das IFES como ambientes de debate e ideias? Sétima pergunta, a Lei Federal número 13243 de 2016 que institui o marco legal de ciência e tecnologia já engloba diversas propostas apresentadas pelo Futurice como prestação de contas simplificada, prestação de serviços por meio de centros de serviços compartilhados, bem como as disposições constantes na seção 2 do capítulo 2 do referido de ponto. Por que não trabalhar pela efetivação ou aprimoramento dos comandos contidos na norma em questão? Os deputados e a deputada que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram requerimento aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve pede que seja encaminhada à Presidência da República pedido de providências para que seja respeitado o processo legítimo de eleição do reitor da Universidade Federal dos Vários de Equião em Mucuri. Senhor Gilciano Saraiva Nogueira vencedor na consulta e primeiro colocado na lista tríplice garantindo-se assim a autonomia universitária e os valores democráticos. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia. A deputada que subscreve requer que sejam encaminhadas à Secretaria de Estado da Fazenda as notas taquigráficas da 17ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater os impactos da compensação de perdas relativas à aplicação da Lei Candir na Educação Pública do Estado para conhecimento. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira a deputada que subscreve requer que seja formulado voto de congratulações com o professor Pedro Salviano da Silva da Escola Estadual Dom Cabral pela participação na Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras 2019 realizada na cidade de Chiang Mai na Tailândia e requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Pedro Salviano aqui na cidade de Belo Horizonte a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira requer que seja encaminhado ao MEC Ministério da Educação a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados a Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados ao Plenário do Conselho Universitário da Universidade Federal dos vários ex-ex-ex-mucuri e ao Ministério Público Federal as notas saquigráficas da 16ª reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater o processo de escolha da reitoria da Universidade Federal dos vários de Ex-ex-mucuri para conhecimento a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada deputado professor Cleiton passo a palavra ao deputado Virgílio Guimarães para suas considerações. É só deixar aqui minha saudação a essa audiência pública e de fato me chamou muita atenção como que utiliza-se uma palavra futúrice curioso porque é um verbo assim antigo foi ressuscitado para pensar no futuro e remete sempre para o passado. Quando o Rogério Corrêa falou isso aqui o deputado Rogério falou eu lembrei de outras coisas eu há pouco tempo eu estudando a história de Belo Horizonte até para colaborar numa elaboração de um enciclopédio e eu fiquei espantado de ver a coincidência em 1919 portanto exato 100 anos atrás Belo Horizonte foi uma cidade inovadora um vereador depois veio ser governador do estado Noraldino Lima ele era vereador de Belo Horizonte entrou em algum projeto de lei esse projeto custou dois anos para tramitar quando o projeto foi aprovado ele já não era mais vereador ele já era deputado federal e só depois que veio assumir o governo de Minas Gerais e o que dizia esse projeto criava o descanso dominical você imagina em 1919 uma ideia assim que espantou e veio o governador que ia acabar com o descanso dominical quem quiser dar voltar exatamente o que era antes da lei inovadora de Belo Horizonte que já tinha descanso dominical mas quem queria dar dava quem não queria não dava dava meio dia sei lá o que Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades do Brasil a implantar o descanso dominical então me chamou muito a atenção isso e outras coisas tudo que o do futuro isso aí é um um jeito de de chamar pretéresse porque o pretérito de coisas já vencidas superadas de há quanto tempo nós temos o avanço da universidade do Brasil querendo tirar o atraso e esse governo usa a palavra futuro para praticar o pretéresse então parabéns a comissão por estar fazendo esse trabalho de conscientização esse trabalho de luta e resistência para que a gente retome o quanto antes aí sim a luta por um futuro melhor muito obrigado obrigado deputado obrigado pela presença nós vamos ouvir agora a Luana Ramalho presidenta da União Estadual dos Estudantes e na sequência o Denilson que é coordenador do sindicato de servidores da Universidade Federal de São João Del Rey Obrigada Beatriz pedi para falar aqui porque o grito dos excluídos foi forte demais e parece que a minha voz ainda não voltou completamente bom gente muito já foi colocado aqui sobre as questões técnicas do projeto eu acho que o que a gente precisa tratar com mais relevância é que de fato o projeto futuro é uma verdadeira cortina de fumaça concordando com a fala da deputada Margarida Salomão e os que me antecederam é uma cortina de fumaça porque ele pretende desviar o foco do que tem acontecido no nosso país que é o desmonte nacional que é o desmonte da educação brasileira e o desmonte da educação porque é na educação que se tem a produção do conhecimento que vai contra as medidas e as intenções desse governo que pretende entregar as nossas riquezas aos Estados Unidos quando acusa a universidade condena a universidade como se fosse na universidade só produzir esse balbúrdia e ele mesmo comete a maior balbúrdia da história quando não respeita o patriotismo que ele tanto diz ter e bate continência para a bandeira dos Estados Unidos que tem a intenção a todo momento de saquear as riquezas do nosso país dentro do projeto é difícil falar os problemas do projeto porque ele é o problema em si já começa com 17 pontos que o 17 tem que ter o 17 17 pontos que são contrários às leis às 17 leis vigentes no nosso país dentro dessas leis o plano nacional de educação que nós também temos esquecido e precisamos relembrar porque é o verdadeiro projeto que o Brasil precisa e que foi aprovado pelos estudantes em uma grande luta que é o plano nacional de educação vale ressaltar também que o projeto ele também traz um grande ataque às ciências humanas quando ele diz o seguinte quando ele propõe na verdade a criação de um parâmetro a criação de um parâmetro de priorização para a destinação de recursos entre os cursos definidos pelo mercado de trabalho a gente não precisa nem delongar muito para dizer o que que esse eixo pretende que é acabar com os recursos das ciências humanas na universidade e a pesquisa nessas áreas gente eu acho para não me delongar muito aqui também também pelo fato de ter sido muito contemplada pelas questões técnicas do projeto não acaba eu acho que essa luta contra o futuro ela não acaba só com a não adesão porque está existindo dentro disso um processo de estrangulamento das universidades primeiro que as universidades e as gestões das universidades estão agoniadas porque não sabem como vão funcionar que está no mês que vem principalmente no ano que vem existe uma estrangulação das universidades e existe manobras para que as universidades tenham que aderir a esse projeto e uma delas é o que aconteceu na Universidade Federal do Vale do Jequitonha que é a manobra da lista tríplice isso vai acontecer em várias universidades e a gente precisa estar preparado para fazer com que os reitores que sejam os mais votados possam tomar posse porque coincidentemente o indicado a reitor pela lista tríplice na UFVJM é um cara que apoia o projeto Futurice foi o quarto na chamada da universidade e que vai participar de um debate lá com o presidente da UNE na semana que vem onde ele vai colocar os pontos positivos do projeto Futurice e eu quero estar lá para ver esses pontos positivos para tentar conhecer então um dos pontos é essa questão das eleições para as reitorias que vai precisar ter muito a nossa atenção o segundo ponto e levando em consideração que o projeto é em si uma cortina de fumaça a gente não pode só não aderir ao Futurice é preciso que a gente tenha proposta que a gente se precisa formule novamente o plano nacional de educação e apresente uma proposta que de fato vá salvar as universidades federais que a gente precise lançar uma frente em defesa uma frente emergencial em defesa das universidades federais porque não dá só para negar o projeto é preciso mostrar que a universidade brasileira tem competência para e conhecimento de gestão porque o projeto foi escrito porque não tem a mínima ideia de como funciona as universidades federais não foi construído de forma obscura e apresentado 17 horas antes da apresentação pública no dia 17 de julho é muito 17 eu estou falando com vocês gente então existe é um projeto obscuro em sua essência e nós do movimento estudantil na apresentação do projeto estivemos em Brasília na porta do MEC onde estava ali acontecendo a reunião com os reitores e foi o último reitor ao entrar para participar da reunião o movimento estudantil foi covardemente agredido na porta do Ministério da Educação com gás lacrimogênio bomba cacetada pela polícia do Distrito Federal o que já mostra o diálogo que o MEC quer fazer com os estudantes estávamos lá e os reitores estão de prova entregando uma carta uma carta dizendo quais são as ideias e as defesas do movimento estudantil para a educação brasileira na forma de diálogo porque já sabíamos que mais uma vez esse governo tenta atacar a educação que é na verdade dizer e nós dizemos que onde passa um boi passa uma boiada as organizações sociais pretendem ser uma administração paralela à gestão da universidade e a gente tem várias perguntas sobre o funcionamento dessa gestão compartilhada se o conselho universitário tem uma decisão chega a uma conclusão e esse comitê é gestor chega a outra qual é a opinião que vai prevalecer na universidade como vai ser o funcionamento dessas duas administrações paralelas nas universidades brasileiras então é preocupante o momento esse ano já foram cortados mais de 6 bilhões da educação e nós estamos engessados estamos engessados por um governo que quer destruir o que a gente conhece como universidade pública brasileira para privatizar para alienar os bens da universidade e acabar com a produção do conhecimento e acabar principalmente com a perspectiva do resgate da soberania brasileira da soberania do povo brasileiro é essa contribuição da OEE por fim eu queria dizer que daqui duas semanas acontece o congresso da União Estadual dos Estudantes onde eu me despeço dessa entidade após quatro anos à frente dela e eu queria fortalecer o convite a todos daqui presente a APU BH aos CINDIF a Comissão de Educação e a todos os parlamentares que nesses quatro anos foram meus parceiros na luta em defesa da educação brasileira em defesa do povo mineiro e eu já começo agradecendo aqui a oportunidade de ter lutado com essas pessoas que são a resistência democrática do nosso país e com certeza estaremos juntos aí na frente em defesa na frente de resistência em defesa do povo mineiro que está sendo também atacado pelo governo vendido do Romeu Zema que parece macaquice o Bolsonaro faz lá em cima ele faz aqui também então é preciso que a gente fique atento também com as macaquices aqui do governo Zema e que a gente consiga aí estar mais longos anos na luta porque está só começando gente imagina quatro em menos de um ano o cara fez isso tudo imagine quatro então é preciso que a gente engrosse as fileiras e consiga com esse diálogo gente aproximar a universidade da sociedade brasileira que ainda não compreende os riscos e os riscos que as suas vidas o seu cotidiano estão correndo com o desmonte da pesquisa da inovação e da ciência e tecnologia brasileira muito obrigado obrigado Luana que representa aqui a união estadual dos estudantes como a sua presidente quero convidar para sua fala antes de convidar para a fala quero registrar a presença do Ricardo Eugênio diretor do Sinacef muito obrigado pela presença nessa audiência com a palavra então Denilson Ronan de Carvalho coordenador do sindicato dos servidores da Universidade Federal São João Del Rey representando Maria Jaqueline de Gramont Machado de Araújo que é presidente do sindicato dos professores da Universidade Federal de São João Del Rey boa tarde a todos eu queria agradecer o convite feito pela deputada Beatriz Serqueira pelo professor Cleiton e demais representantes da comissão de educação cumprimentar também os componentes da mesa que fazem junto comigo esse debate eu queria começar fazendo uma reflexão importante no sentido de que o futuro se vem dentro de uma proposta que a gente não pode perder de mente de mente que é a questão da emenda constitucional vem no bojo dessa medida e de outras medidas como a reforma trabalhista que previa a criação de 7 milhões de emprego alguém viu 7 milhões de emprego acho que ninguém também está no bojo da reforma da previdência nesse contexto de medidas liberalizantes de um pensamento neoliberal que coloca em boa medida a concentração de renda na mão de uma minoria dados do IBGE apontam que de 2016 para cá o Brasil aponta uma concentração de renda cada vez maior e o futuro o futuro e se nada mais é no nosso entendimento que um projeto que vá nessa linha eu gostaria de deixar aqui registrado que durante a votação da emenda constitucional 95 nós os sindicatos e aqui tem a colega Cristina Del Papa participamos ativamente da resistência dessa que é hoje apontada como a grande problemática do orçamento público federal os sindicatos os professores o Andes a Fazubra as uniões a união do estudantil tiveram na frente desse embate um embate extremamente duro na esplanada dos ministérios onde a gente foi rechaçado pela polícia militar do Temer de forma bastante dura quando a gente se opunha e hoje eu fico muito feliz por um lado porque mostra que estávamos corretos naquele momento quando nos opusemos e triste porque os efeitos dela estão sendo sentidos nesse momento bom acho que o futuro se aponta para algo extremamente preocupante se até 2016 tivemos com os governos petistas um avanço na democratização e no acesso da universidade pública a toda a população esse processo parece ter findado parece é claro está muito óbvio no futuro isso vai acabar vai haver um retrocesso na oferta e por que isso acontece porque parte da sociedade brasileira a elite brasileira não gosta não tem por hábito apreciar o acesso a educação a população de um modo geral eu venho de uma universidade onde a maioria dos estudantes são trabalhadores estudam à noite e muito desses cursos são cursos de licenciatura a pergunta que fica é o futuro e se vai atender a minha universidade aqui já foi colocado na mesa por vários integrantes que não nós não temos a capacidade de captar recursos da iniciativa privada para projetos na área de ciência por que? porque nossa universidade tem um perfil que atende ao trabalhador que forma os quadros dos professores de toda a região da zona da mata campo das vertentes sul de minas nesse sentido para essas universidades com esse perfil futuro se de modo algum pode atender e coloca nós numa condição bastante de bastante preocupação frente ao que pode ocorrer porque ele não detalha aquelas universidades que não aderiram ao futuro qual será o caminho vai continuar o financiamento bom eu tenho muitas dúvidas porque ele não vem financiando as universidades nesse momento tem um contingenciamento aí de em torno de 30% da verba de custeio então as universidades que não aderiram ao futuro como será feito esse processo como que vamos ficar nesse sentido nesse aspecto eu acho importante a gente pensar que o futuro se me parece uma desobrigação do governo federal com a sua obrigação máxima que é o financiamento das universidades do ensino público no país o governo quer se eximir desse processo chama bastante atenção essa questão o fato de que até o pensamento mais extremado do ponto de vista liberal coloca educação saúde e segurança pública como responsabilidades do estado esse governo sequer quer assumir esse compromisso e acho que tem que ser feita uma denúncia mais grave que ele ao tomar posse adotou discursos que o investimento não seria feito prioritariamente nas universidades federais mas sim no ensino básico a pergunta é qual o investimento foi feito até hoje no ensino básico por esse governo aliás houve cortes para educação básica e não investimento carece de um projeto claro de educação para esse país qual é o projeto para educação básica que foi apresentado após quase dez meses de governo qual o projeto o projeto a construção de 200 escolas militares nas capitais ou regiões de maior concentração populacional e o restante do país como ficará foi colocado aqui um desafio uma pergunta pelo professor acho que o professor Maurício sobre o impacto econômico que as universidades os campos das universidades têm na cidade eu posso dizer que minha universidade na cidade de São João del Rey tem um impacto talvez seja o ponto de maior renda da cidade hoje 10% da população que reside na cidade trabalhadores estudantes estão direta ou indiretamente ligados à universidade ou seja será um impacto medonho se a gente tiver uma restrição orçamentária como já estamos tendo é sentido no comércio local esse contingenciamento o corte de bolsas de mestrado e doutorado então a gente já vem sentindo esse processo com relação ao futuro e você acha que muitos dos pontos já foram colocados aqui mas eu queria registrar alguns me parece que nele não é contemplada a questão de extensão ensino duas partes importantes do tripé da educação não é conquistado no projeto quando você lê ele não está dizendo como será tratado isso muito focado na questão de pesquisa o ensino e a extensão ficam soltos nesse sentido como já colocado aqui acho que a questão principal um dos pontos mais graves é a questão da autonomia universitária como que ela vai ser há um desrespeito como que vai ser os conselhos universitários que hoje tem primazia dentro das universidades a relação com as OS naquelas universidades que forem adotar esse processo como que vai ficar sendo quem terá primazia de onde vai emanar as determinações uma outra questão importante é o caráter provisório dos financiamentos das pesquisas uma vez atendido o interesse da empresa ou do setor que financiar as pesquisas vai continuar os financiamentos para essas áreas isso não gerará uma questão temporária de financiamento outro ponto que a gente considera também bastante questionável é a isenção tributária que vai ser dada para as empresas que farão o financiamento do do Futurice bom num país com restrição orçamentária a gente entende que essa transferência a gente considera quase que uma transferência de recurso público para as empresas financiarem as universidades porque de certa maneira esse recurso chegaria às mãos do governo então é algo a considerar-se e tratando especificamente dos servidores algo que nos preocupa muito eu acredito aqui também a colega Cristina que é a sessão de pessoal para as OS as universidades já carecem como é o caso da minha universidade que possui uma relação bastante baixa de servidores nos técnicos administrativos de 25 alunos para cada técnico enquanto a orientação do MEC é de 15 alunos para cada técnico como que a gente vai ceder técnicos servidores para estar atuando nessas organizações sociais e como será a gestão se nós somos RJU como será como seremos geridos por essa OS há uma série de perguntas inclusive também isso se aplica a carreira de docentes e um ponto também que consideramos bastante preocupantes como será feita a contratação nessas OS será sem concurso público será que nós vamos voltar a uma condição pré-constituição de 88 onde você tinha em vários órgãos públicos o famoso QI que indica apadrinhamento político após 88 você tem os concursos públicos que garante inclusive o acesso de muitos técnicos servidores que jamais teriam oportunidade através do concurso público você pode estar acessando e um dado importante é que nós consideramos que o futuro se não consegue abarcar toda a complexidade como já foi colocado aqui as OS não existe nenhuma OS no país com know-how suficiente para fazer a gestão dessa das universidades bom e por fim algo que eu acho bastante preocupante que é que tem acontecido nos últimos dias nos últimos meses que é a indicação de para reitor daqueles que não são os primeiros colocados nas escolhas tão tradicionais já consagradas já definidas nas universidades públicas isso porque é bastante preocupante no nosso entendimento porque você pode estar e aí é o que a gente vem sentindo quem está chegando a reitoria são pessoas que estão compactuando com o futuro então isso pode ser de certa maneira uma estratégia para facilitar dentro das universidades a adesão ao futuro e isso nos preocupa bastante de 12 universidades que passaram por processo de consulta seis tiveram desrespeitada a sua lista tríplice então consideramos que nesse momento isso é bastante preocupante o que o colega colocou aqui acho bastante importante o professor Luciano Mendes que é a questão de estarmos buscando novas buscando conscientizar conquistar a opinião pública sobre a importância da universidade para o país é aí que eu acho que passa a vitória ou passa a questão de nós conseguimos interromper o avanço do futuro e de outras medidas desse governo e para isso é preciso ampliar aquelas atividades ou atitudes que foram adotadas no 15 de maio quando as universidades junto a outros movimentos sociais fizeram movimentos extremamente importantes e de certa maneira o governo não que ele tenha retornado com os recursos ainda está contingenciado mas parou ali o contingenciamento naquelas mobilizações do dia 15 de maio acho que é muito importante mostrando que as ruas também conseguem mudar conseguem barrar de certa maneira esse governo passa por aí muito das medidas que a gente acredita que possa ser adotada no sentido de estar contendo o avanço dessas medidas desse governo e por fim queria agradecer muito a presença nessa comissão porque acaba dando a possibilidade para nós de uma universidade pequena média do interior colocar que também temos problemas se esse futuro e se for adotado é preciso dar voz a esses espaços num país que cada vez mais recua nos espaços do debate democrático público e no sentido de fazer a boa política é através da política é só por ela que nós vamos conseguir trilhar um caminho de sucesso de eficiência e de prosperidade para o país muito obrigado boa tarde boa tarde professor agradecemos a sua participação importante lembrar que além de toda a questão econômica que uma universidade do interior ela representa para uma cidade como São João del Rey ainda nós temos todo o impacto social que existe aos serviços que são prestados pelas universidades federais vou citar aqui por exemplo o caso da Universidade Federal de Alfinas que está na mesma realidade da Federal de São João del Rey que só o ano passado no ano de 2018 atendeu gratuitamente mais de 230 mil pessoas em serviços odontológicos mais de 190 mil pessoas em serviços de fisioterapia que tem um dos melhores cursos de farmácia do país e que distribui gratuitamente medicamentos que são construídos ali que são fabricados no interior da universidade isso é preciso levar em consideração e com o contingenciamento você tem o corte de insumos básicos que não permitem que esses serviços sejam prestados pelas nossas universidades sem falar no que o senhor já citou no impacto econômico desses cortes que estão sendo realizados na vida das pessoas que estão nessas cidades muito bem lembrado agradeço a participação a presença aqui nessa comissão e passo a palavra agora para a Paula Lohane Rodrigues Isa Silva que representa aqui o levante popular da juventude boa tarde a todas e todos quero cumprimentar a mesa agradecer a comissão de educação ciência e tecnologia por propor o debate que é bastante relevante a gente entender melhor esse projeto que não é um projeto é um mecanismo de destruição de podar a universidade brasileira principalmente de retirar o povo da universidade claro que muito já foi exposto aqui sobre o programa os convidados e convidadas já deram contribuições muito relevantes esclarecedoras mas a gente quer ressaltar alguns pontos assim a educação ela tem uma centralidade na vida da juventude porque é um direito nosso a gente precisa de estudar de se formar para transformar o seu futuro para transformar também a nação e por isso é essa pauta que a gente coloca como central como estratégica para a juventude brasileira assim e é isso é um projeto que quem elaborou o Ministério da Educação o governo Bolsonaro demonstra um profundo desconhecimento da universidade brasileira elas não sabem como funciona como o que acontece ali por isso que propõe coisas que são óbvias que já acontecem e é uma imposição porque não tem diálogo com a comunidade universitária não tem diálogo com estudantes com as trabalhadoras e os trabalhadores da educação então eles fizeram ali uma consulta pública via internet que é uma coisa superficial só para dizer ali que existe algum cunho democrático mas que a gente sabe que é insuficiente principalmente que não tem não se tem ali clareza em como que esses dados serão analisados como vai ser o método de análise para aquilo que de fato seja uma opinião pública se trata de uma imposição de quem não quer dialogar de quem de quem não cumpre não acha importante honrar com a democracia brasileira na construção da educação e o projeto ele tem ali uma vacância muito grande a respeito dos institutos federais e isso para Minas Gerais tem um impacto muito grande a gente tem dezenas de campos de IFES se não me engano são 50 que estão interiorizados regionalizados cumprindo um papel importante e é um projeto no todo é obscuro não tem clareza ele é muito amplo fica tudo muito no vácuo e não diz concretamente o que se pretende e principalmente nos institutos federais e o que mostra ali um interesse em desmantelar mesmo esses institutos que são muito importantes para a formação e tem esse papel também relevante no estado de Minas Gerais e também não contempla o todo ali do tripé da universidade que é ele tem vários eixos mas nenhum deles vai dizer do ensino e da extensão o que é muito complicado e deixa ali como que isso vem para precarizar a universidade esse método que eles estão propondo de gerenciar que é via OS organizações sociais é uma forma do estado tirar de si a responsabilidade de financiar a educação e abrir ali caminhos para privatização isso ataca a autonomia e a liberdade do estudo da pesquisa porque provavelmente não vai ter ali essa diversidade pluralidade de pensamentos só vão a ideia que as pesquisas elas vão acontecer atendendo um interesse que é pluramente econômico que é mercadológico e vai tentar colocar freio a produção de conhecimento que tem uma responsabilidade com o povo brasileiro com a sociedade que seja de interesse também das trabalhadoras e dos trabalhadores então é uma forma de garantir que o conhecimento a ciência e a tecnologia produzida ela seja só para atender interesses dominantes e por isso que é importante que a gente garanta que o financiamento ele seja público com isso a gente garante a diversidade de conhecimentos e também coloca assim a possibilidade das pessoas que esse novo perfil de estudante que a gente teve nos últimos anos com os passos que demos na democratização e no ensino produzam ali conhecimento que vão que vão servir para a população de uma forma geral que não vai ser hegemônico que vai discutir a realidade do povo brasileiro a realidade onde aquela instituição está inserida e não necessariamente só coisas que sejam mercadológicas que seja do interesse de quem está financiando então abre ali uma uma abertura para a pluralidade para a diversidade que é importante para nós que é importante para o povo para esse estudante que também é trabalhador que é pobre que está na universidade é uma forma de que a educação não seja só tecnicista dentro de uma caixinha fechada mas que as pessoas tenham ali uma formação que seja humana que seja ampla e o projeto futuro e se ele tem esse interesse esse cunho que também é ideológico de poder essa forma de produção do conhecimento ele vem justamente para atacar e botar freio nesse processo que viemos vivendo de democratização do ensino que coloca dentro de uma universidade uma disputa pelo projeto de educação do projeto de conhecimento o estudante que não é ali de uma origem elitizada e quando ele está dentro desse espaço universitário ele não quer ser só um receptor daquilo colocado mas ele também quer ser um produtor quer ser um sujeito ativo que pensa o modelo de educação que pensa o currículo que pensa a pesquisa que pensa a tecnologia então o fato do governo Bolsonaro atacar tanta educação também diz disso é uma forma de tirar das pessoas mas essa coisa de ser sujeito político que a educação ela traz essa oportunidade então o programa futuro ele vem muito nessa lógica também de querer cercear esse direito e essa politização das pessoas que antes não tinham acesso a universidade em determinado momento passam a ter de querer serem agentes sociais agentes de transformação querer transformar a universidade não só passar por ela mas também querer transformá-la para que ela seja cada vez mais democratizada cada vez mais popularizada ainda sobre as OES isso faz com que principalmente os campos de universidades e institutos que são mais regionalizados tenham ali dificuldade para estabelecer relações porque isso fica acaba que fica mais facilitado onde em centros e polos econômicos comerciais então traz ali um impacto negativo também para os campos essas instituições que estão em locais mais regionalizados interiorizados e isso também é um problema o projeto ele também não diz sobre os campos e institutos que estão em processo de consolidação que são muito recentes e isso também é importante para Minas Gerais porque a gente tem por exemplo o FVJTM o campus de governador valadares da Universidade Federal de Juiz de Fora que são universidades e campos que estão no seu processo de consolidação que são muito recentes e com a aprovação do Futurist combinado com todos os outros ataques que tem na educação pública e federal uma forma de precarizar e fazer que o conhecimento não chegue a essas regiões e aí podando também o direito das pessoas que moram no interior do estado poderem estudar onde elas moram sem ter que migrar para outros lugares e eu acho que é um pouco disso muito das questões técnicas já foram expostas com boas contribuições mas uma coisa que o ministro da educação o governo podem ter certeza que ele já vem não tendo tranquilidade para provar para colocar esses projetos para a sociedade acho que a juventude brasileira o movimento estudantil vem dando grandes respostas a gente vem construindo já o quarto tsunami da educação que a gente vem que a gente constrói o movimento estudantil junto com o movimento das trabalhadoras e trabalhadores o último foi agora dia 7 de setembro onde a gente também deu os nossos recados na rua contra todos esses montes que vem acontecendo esse projeto de instruição do país que está em curso principalmente na educação e também dizer que o próximo espaço de resistência que a gente vem construindo aqui em Minas Gerais está com data marcada que é o Congresso da União Estadual dos Estudantes onde a gente também faz parte da construção então reiterar o convite também para as pessoas participarem que vai ser do dia 20 ao dia 22 em Juiz de Fora Universidade Federal de Lácio acho que é importante a gente se somar nesse Congresso a gente vai lançar uma frente mineira em defesa da universidade pública onde a gente compreende que o pau da educação ela é central como um todo e principalmente aqui em Minas Gerais pelo número de universidades que tem a UENG e a Unimontes também vem sofrendo seus processos de desmonte de sucateamento de precarização a FAPEMIG também que é o órgão de financiamento de pesquisa essas instituições não têm mais os seus não têm tido seus recursos garantidos pelo governo do estado então a gente acha que é importante também pautar isso e mobilizar com os estudantes mineiros ampliar a luta resistência para defender a educação pública e que seja a educação que a gente quer plural democrática popularizada gratuita e de qualidade então é um pouco disso que a gente queria trazer dizer que esse projeto o futuro isso o Corte de Vébios da Educação a nomeação de reitores que não são eleitos para as universidades o sucateamento das universidades estaduais o que o Guzema também tem feito na educação básica não nos interessa não interessa a juventude não interessa o povo brasileiro mas a gente também está atento seguindo junto para construir a resistência e pautar o modelo de educação que a gente quer é isso obrigado muito obrigada muito obrigada ao Levante pelas contribuições nós vamos agora ouvir a Cristina Del Papa coordenadora dos sindicatos trabalhadores nas instituições federais de ensino superior você que nos acompanha pela TV Assembleia nós estamos debatendo o programa Futurice do governo federal nós convidamos o ministro da educação para que ele estivesse conosco lamentavelmente não pudemos contar com a presença do ministro para que ele apresentasse o Futurice para que ele trouxesse a sua argumentação mas nós estamos aqui profissionais de educação estudantes universidade de ASBPC fazendo debate sobre a universidade o seu futuro ou o seu passado que me parece que é a isso que o governo federal quer nos impor com este programa então vamos ouvir a Cristina e na sequência nós vamos ouvir o Lucas boa tarde a todos e a todas eu gostaria de nome da nossa deputada estadual Beatriz Serqueira cumprimentar a mesa e todos os presentes aqui e eu vou fugir um pouquinho do que os demais participantes da mesa colocaram até agora que é sobre o futuro eu acho que que a gente já tem dados suficientes para dizer que a gente não quer esse programa mas eu gostaria de fazer um pouquinho do resgate histórico aqui e aí lógico com o olhar em relação a minha federação que é a federação de técnicos administrativos a FASUBRA e colocar o seguinte que esse projeto que se deu o nome de Futurice e aí deixar aqui claro que a nossa reitora a professora Sandra ela sempre diz que nem o verbo existe então ele não tem futuro e aí o seguinte então projetos iguais a esse do Futurice ele já veio em vários momentos da nossa história política aqui no Brasil e eu queria lembrar que em 1986 no governo Sarney eles colocaram um projeto que chamava GERES esse projeto ele era a reformulação do ensino superior só está lembrando não é professora aí esse projeto era parecido com essa praga aí do para nós Faturice que não tem nada de de Futurice nisso então nós temos aí em 1986 o GERES em 1991 nós tivemos a PEC 56B que foi no governo do Collor que também falava de reestruturação do ensino superior e das universidades e esse projeto aí a PEC 56B também trazia coisas parecidas com esse com esse programa e a gente conseguiu em greves acabar com esses projetos dessas duas épocas e não esquecendo que nós tivemos também na época do Fernando Henrique Cardoso que aí a gente já pega de 95 a 2003 que ele vem também com o que ele chamava que era fundações de direitos privados em que também tinha a proposta de privatização do ensino público superior então eu estou só fazendo esse resgate que é para as pessoas não acharem que isso é um projeto ou um programa novo que não é ao longo da história ele vem sendo reapresentado em condições em determinados momentos melhores ou piores eu não posso deixar também de lembrar que quando nós tivemos uma luta grande e aí a UFMG era nesse momento o presidente da Andifes com a professora Ana Lúcia Gazola quando eles queriam transformar a educação em mercadoria a OMC queria colocar que a América Latina toda colocasse a educação como mercadoria e foi uma briga boa e grande que a gente conseguiu sendo articulado também pelas universidades para que esse projeto não fosse para frente então a gente demonstra como é que não tem nada de novo em relação a isso uma outra coisa que é importante a gente lembrar e aí eu acredito que a população que está nos ouvindo ela deve estar se perguntando e aí com tudo isso que vocês estão falando o que que isso me atinge diretamente porque nós estamos aqui conversando quais são os impactos para as universidades para os institutos federais e a gente tem que lembrar para a população o seguinte este governo federal que aí está ele elencou vários inimigos e o inimigo número um se chama educação e é a educação nos seus vários patamares da educação básica até a educação superior todos nós estamos sendo atingidos nisso são verbas que estão sendo cortadas em todos os âmbitos e aí então nós como educação fomos escolhidos como primeiro inimigo aí vem o meio ambiente aí vem a saúde vem uma série de outras coisas lembrando a população também que a educação ela perpassa por tudo isso porque a educação discute o meio ambiente a educação discute a saúde o transporte moradia economia desenvolvimento ciência tecnologia inovação então a educação ela perpassa por tudo isso e aí respondendo a pergunta que eu coloquei anteriormente em que que isso atinge a população com o impacto das universidades e aí a gente traz aí a ciência que muitas vezes as pessoas não sabem que quando a gente discute sobre a dengue sobre a zika isso é discutido dentro das universidades é lá é que a gente faz a pesquisa para poder saber como isso acontece qual é o remédio que pode ser dado qual é o tratamento que é mais adequado e isso impacta diretamente na sociedade a saúde está lá para poder como é que eu posso falar acolher aquela pessoa que está doente mas antes disso teve todo um trabalho todo um estudo toda uma elaboração para que quando a saúde lá no hospital a pessoa vai ser atendida já fez essa discussão lá nas universidades ou lá nos institutos então isso está diretamente ligado à população já foi colocado aqui pelo Denilson a parte da economia e aí para ser um pouquinho mais claro para a população vou colocar o seguinte na base do nosso sindicato a gente tem a Universidade Federal dos Vales do Jequitio então Diamantina ela tem uma uma população que é de 47 mil 617 habitantes em Diamantina com a instalação da UFVJM nós temos na cidade de Diamantina 8 mil estudantes esses 8 mil estudantes ele dá aí quase 20% da população que tem hoje em Diamantina e aí o que acontece são estudantes que saem da micro região ou daquela região ali em Diamantina que são várias cidades que tem ali próxima que vão para Diamantina estudar então isso impacta na parte da economia da cidade o comércio melhora como é que eu posso dizer a parte hospitalar a parte de alimentação então está todo um gasto ali naquela parte da região de Diamantina e aí nós temos servidores que são que vão para lá que são professores que são técnico administrativo todos os trabalhadores terceirizados que mexem na portaria na vigilância na área de alimentação então você movimenta a economia da cidade então esse impacto quando você corta recurso da universidade e aí geralmente o orçamento de um campus que seja de uma universidade ou de um instituto federal ele é maior do que o orçamento que a cidade tem então quando você tira esse dinheiro você tira o dinheiro da própria cidade e aí você cria uma série de dificuldades em relação a isso uma outra coisa que é importante a gente colocar não só para quem está aqui presente com a gente mas também para a população que é o seguinte nós estamos e aí lógico movimentou o Brasil inteiro com todas as IFES que estão discutindo esse assunto a gente esquece que a gente já tem um projeto para a educação que se chama Plano Nacional de Educação que quando a gente começa a discutir o Futurice ou o Faturice a gente esquece que a gente já tem esse projeto a gente já tem um Plano Nacional de Educação que foi aprovado em várias instâncias e aí muitas vezes a gente se esquece a gente quer fazer um outro projeto que bate com esse Futurice mas a gente não precisa é simplesmente a gente trazer o Plano Nacional de Educação para que ele possa fazer frente a esse a esse projeto que para nós ele não não traz nada de bom porque o nome é bonitinho como eu já disse aqui é um verbo que não existe mas de futuro mesmo não existe nada porque quando a gente pega todos os avanços que nós tivemos e é importante colocar para a população também como a gente colocou aqui em relação às unidades do interior é dizer que hoje e depois de 15 anos de intensa criação de várias universidades e institutos federais nós fizemos aquilo que deveria ser feito que é levar essas instituições para o interior porque há 20 anos atrás a gente só tinha universidade nas capitais e hoje nos rincões do Brasil de norte a sul de leste a oeste nós temos um campus de uma universidade ou de um instituto federal o nordeste o norte que a gente não tinha nós temos várias instituições lá que ajudou no crescimento do norte e do nordeste nós temos universidade federal lá no meio da Amazônia então isso traz para todos nós um desenvolvimento em matéria da educação e colocando aqui gente educação é libertadora ela abre a mente pelo menos na maioria das pessoas ela abre a mente para que a gente possa ver coisas diferentes do que a gente tem no nosso dia a dia e isso abre os horizontes de todos deixa eu ver aqui se eu consegui colocar tudo que eu tinha colocado aqui trazer também para a população seguinte gente todos os países do mundo hoje que são desenvolvidos eles desenvolveram por causa da educação não tem nenhum país no mundo que se desenvolveu com guerra com armas ou só com industrialização não tem vocês podem procurar aí na história que é só a educação que transforma não só as pessoas mas também o país e o nosso Brasil infelizmente a gente está retrocedendo que é querer acabar com a educação acabar com a ciência com a tecnologia com a inovação e os vários países que estiveram em guerra eles também conseguiram sair desse momento através da educação da ciência da tecnologia infelizmente o nosso país ele vai para o lado do retrocesso e a gente tem que estar aqui impedindo isso e aí para finalizar a minha fala é dizer para a população e para nós que estamos aí no movimento que não podemos e não devemos sair da rua ou das ruas já que são vários os momentos que nós estamos nela porque eu tenho visto em vários fóruns e a gente tem que tomar um cuidado para não introjetar uma fala que a direita faz que é que a rua não resolve nada e aí eu vou citar um exemplo mais novo e atual que a gente está tendo agora que não aconteceu aqui no nosso país está acontecendo lá na China em Hong Kong em que eles estão conseguindo transformar dentro de um país que é ditatorial eles estão conseguindo fazer transformações democráticas com o povo na rua então não vamos assimilar a fala da direita de que povo na rua não faz transformação é lógico que só isso também a gente não pode resolver mas povo na rua é que força político a repensar e a fazer aquilo que a população quer então eu convoco mais uma vez a todas as pessoas para poder se manter nos movimentos e abraçar a educação porque é só a educação que vai nos libertar deste governo de retrocesso e agradeço aqui mais uma vez a oportunidade que a deputada Beatriz está nos dando de fazer essa discussão aqui na Câmara e agradecer também você me permite Beatriz agradecer a audiência pública lá na UFVJM em que nós discutimos o retrocesso desse processo que é a indicação de interventores nas universidades e nos institutos e no Cefete quando o presidente da república nomeia pessoas que não ganharam as eleições mas pior do que isso gente não é o presidente da república nomear mas são aquelas pessoas que se articulam ou que aceitam a nomeação eles são piores do que o presidente da república obrigado Beatriz Cristina nós que agradecemos é a nossa tarefa fazer a luta em defesa da autonomia universitária foi um aprendizado estar lá em Diamantina na Universidade Federal do Vale de Equitinhon em Mucuri dar voz às pessoas porque eu acho que essa é a nossa tarefa é preciso que as pessoas tenham o poder de fala aqui nesse espaço um espaço da política que ele é importante quando a gente não tem espaço de fala significa que só vai ter essa fala aqueles que pensam no mundo no mundo de pensamento único no mundo do autoritarismo no mundo que não respeita posições ou votos das pessoas então foi um aprendizado para todos nós da comissão estarmos lá na universidade lamento muito porque você uma das grandes lições daquela audiência foi o que você disse nós tivemos um presidente que não respeitou a autonomia universitária mas nós tivemos quem aceitou não respeitar e se tornar um reitor sem ter o crivo da comunidade acadêmica então o pacto democrático ele é quebrado não só quando o presidente quer nomear alguém que não foi eleito pela comunidade acadêmica mas ter quem aceite esse processo então foi uma das grandes questões ditas naquela audiência em Diamantina nós vamos agora indo para os nossos últimos dois convidados nós vamos ouvir o Lucas Ferreira que é do DC da UFMG eu consulto gente enquanto nós ouvimos nossos últimos dois convidados tem alguém do plenário que gostaria de fazer alguma consideração enquanto a gente escuta o Lucas tem aí eu vou pedir para a consultoria pegar então temos três inscritos e aí a gente escuta as pessoas e encerra os trabalhos porque os encaminhamentos nós já fizemos durante a audiência no momento que tínhamos quórum para votações Lucas com você obrigado Beatriz demais pela palavra especialmente por essa oportunidade aqui da gente estar discutindo publicamente as pessoas estarem acompanhando em casa essa questão que é tão complexa então agradecer especialmente a deputada Beatriz Herqueira mas também a iniciativa da comissão de fazer essa luta esse enfrentamento com esse programa desastroso que é o Futurice eu sou do Diretório Central dos Estudantes que é quem representa os estudantes da graduação e da bosta de graduação da UFMG portanto a segunda maior universidade federal do país é a maior universidade federal de Minas Gerais a maior universidade de Minas Gerais então a gente sente com com grande pesar as consequências que esse programa traria para nós visto o quão é impactante o que é produzido na universidade e até para a gente que está lá dentro é difícil de escrever de traduzir ou de entender tudo isso o valor de tudo isso e que esse programa ia de encontro com a destruição de tudo isso que é de retorno essencial para a sociedade então assim para sintetizar não vou entrar em todos os pontos minuciosamente até porque o pessoal entrou muito bem especialmente porque eu acho que esse programa é tão tão tenebroso que a gente podia ficar aqui meses conversando sobre os impactos negativos disso e a gente não ia acessar essa discussão tão cedo tristemente mas eu queria me ater a algumas coisas especificamente para chamar a atenção especialmente eu que venho dessa veia do movimento estudantil uma das bandeiras que a gente preza muito 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 é a da democracia e a democracia não só aquela de eleger a democracia de a gente exercer nossa liberdade em vários espaços e dentro da universidade isso se expressa em poder ter liberdade para ensinar ter liberdade para usar aquele conhecimento de tal ou qual forma de diferentes formas ter liberdade de pesquisar o que você acha que é importante pesquisar e respaldado em que respaldado por quem e aí já tem vários outros assuntos que eu queria muito entrar aqui mas não vai dar sobre o desinvestimento sobre o ataque a diversas formas de democracia mas eu vou falar especificamente da autonomia para pesquisar mas antes de tudo eu queria fazer uma coisa ousada queria interagir com o pessoal que está em casa ou quem vai assistir isso posteriormente que é que o que está sendo apresentado para as pessoas em casa na sala de estar é uma propaganda linda ou então você procura na internet é um slideshow muito bonito no design acho que as pessoas vão chamar de clean é uma coisa clean é limpa é bonita mesmo tem uma cara boa tem uma cara boa e se mostra como uma solução então para quem não está habituado foi cerceado do direito de saber o que é produzido na universidade pública pela primeira vez talvez não a primeira vez mas como poucas vezes está chegando em casa um programa de melhoria que vai falar de intercionalização como se isso não existisse de forma excelente hoje com vários limites mas intercionalização do conhecimento das patentes dos pesquisadores desse fluxo sobre inovação e tudo isso que já foi falado aqui mas atentar esse ponto para quem está em casa sim porque de fato a nossa batalha principal é muito importante a gente estar ocupando esse espaço aqui dentro da assembleia hoje mas a nossa batalha principal é chegar dentro dessas salas de estádios para mostrar o quão valoroso é o que já é produzido hoje na universidade e o que esse programa na verdade vai fazer é destruir então é um grande é um grande desafio a gente competir com a propaganda em horário nobre é um grande desafio e para tudo isso eu acho que é importante a gente pensar nessa estratégia de mostrar que na verdade mais de 90% da pesquisa que é feita no país é feita nas universidades públicas e dentre essas em sua maioria universidades federais que mostrar que não só de pesquisa produz a universidade as extensões que são assim diversas mesmo nas pesquisas de vacina a recuperação dos desastres criminosos de Mariano e Brumadinho as principais soluções estão vindo desses laboratórios e só estão vindo desses laboratórios porque eles têm autonomia mesmo que relativa têm autonomia para pesquisar têm autonomia para escolher e o que isso ia mudar com o programa do Futurice com a intervenção das OS que são as organizações sociais é essa autonomia que é isso que eu queria insistir a gente tem enfim alguns exemplos já de organizações sociais dentro da universidade especialmente na área da saúde e isso influenciou muito muito na autonomia de pesquisa em relação às áreas da saúde especificamente que essas OS estão inseridas então é uma experiência não é de toda nova mas o problema é que ela ia vir de forma mais bruta ainda sem precisar responder por ninguém quase ninguém as organizações sociais e aí a gente tem exemplos inúmeros de extensões que são essenciais não só para uma boa universidade mas para a manutenção hoje da sociedade como ela é então os hospitais os hospitais clínicos universitários espalhados pelo Brasil são todos referência todos referência o PIBID que é o programa de iniciação à docência ele não só cumpre um papel de iniciar os estudantes à docência mas ele cumpre um papel de aportar falhas do sistema de educação básica e aí dentre isso milhares milhares de exemplos de extensão aí que vão ser interrompidos porque essa autonomia de decidir para onde vai a extensão para onde vai que tipo de extensão e para onde vai a pesquisa também vai ser interrompida porque os OS vão ter a palavra final assim então para ser mais breve assim o recado que o DCE quer trazer é que a gente vem se somando inclusive com o pessoal que está aqui na luta de várias formas na assembleia na câmara municipal e nas ruas em outras instituições também mas especialmente nas ruas a gente produziu aí grandes mobilizações para abrir um diálogo com a população sobre a importância do que a gente produz e poder abrir esse diálogo com mais seriedade pela primeira vez do que a gente produz na universidade e a importância de defender isso assumir como patrimônio é tristemente tristemente a gente tem um ministro da educação que sinceramente assim eu não sei porque educação é associada ao nome dele ele não é uma figura da educação não entende da educação não entende como o nosso sistema se estrutura muito menos o que precisa para ele melhorar então a gente compete com uma contra-propaganda pesada nessa iniciativa de trazer toda essa bagagem todo esse patrimônio histórico que a universidade acumulou e que em poucos lugares do mundo a gente tem por exemplo nossos mecanismos nossos mecanismos de democracia para escolher nossos dirigentes também que é uma coisa complexíssima também de falar que a gente escolhe nossos reitores e diretores dentro da universidade o quanto isso é importante e como a Luana tinha falado mais cedo aqui nesse próximo ano vai ter uma mudança de dezenas de dirigentes de universidades e instituições públicas pelo Brasil e tudo isso está a serviço desse projeto de inibir da população de saber o que é produzido lá realmente mas da gente que está lá dentro ter condições de resistir sobre esse programa e vários outros vários outros exemplos de desmonte da educação e de universidade pública e gratuita que esteja em expansão a gente devia estar pautando expansão a gente devia estar pautando permanência mas estamos pautando segurar esse patrimônio mas essa escolha de dirigentes que vai acontecer no próximo ano vão ser cerca de 30 vai ser uma grande batalha que a gente tem que decorrer também que a gente tem que segurar e eu convido inclusive a todos e todas que estão aqui mesmo que não das universidades federais para a gente seguir junto nessa batalha e para concluir é isso estamos à disposição completamente tanto de quem ocupa aqui na resistência na assembleia nas outras instituições mas nas ruas especialmente e sabemos que essa caminhada está só começando em resistência a esse governo e esse projeto de desmonte mas que a gente da juventude do movimento estudantil vem com muita força com muita disposição de luta e que foi demonstrado nos atos é só um pouquinho do que a gente pode fazer do nosso potencial e que a gente vai seguir aí na luta enquanto tiver ameaças à universidade pública gratuita e de qualidade Muito obrigada Lucas nós estamos além com nós estamos com uma dupla representação Estela vem acompanhar a mesa aqui conosco por favor como é que a presidenta chega e não acompanha a mesa senta aqui do meu lado mas está representada mas vem cá também vamos ouvir então a primeira vice-presidenta da PUB Maria Rosário Barbato Boa tarde a todos e a todas quase boa noite em primeiro lugar eu queria agradecer a Beatriz por esta oportunidade que nos está dando e cumprimentá-la e dizer para ela que ela é um exemplo eu tenho muita admiração muito carinho por ela uma mulher de luta uma mulher comprometida desde sempre com a educação e com os direitos sociais em geral cumprimentar a mesa todos os amigos as amigas e todos os presentes e começar a saudá-los dizendo fora este governo fora este governo e fora todos os governos desrespeitosos com os direitos dos cidadãos e fora o Fundo Monetário Internacional e fora também todas as contra-reformas que estão colocadas na agenda burguesa nesse país e que estão colocando em xeque os direitos dos trabalhadores das trabalhadoras diretos e garantias conquistadas com muita luta e que estavam marcando já a redemocratização deste país eu queria dizer também que me sinto revigorada apesar dos pesares em compartilhar espaços de lutas sempre marcados pela presença de tantos companheiros companheiras amigas e amigos professores professoras técnicos administrativos estudantes cidadãos e cidadãos todas e todos preocupados com o futuro da nossa universidade e consequentemente do nosso país muito importante então estarmos nesse espaço aqui para externar as nossas perspectivas de leituras que tivemos nos últimos tempos em relação a este projeto que como já tivemos oportunidade de ver não promete nada de bom e para que possamos de qualquer forma perpetrar o enfrentamento e expletar a nossa tarefa de resistência haja vista que este quadrante histórico nos coloca como vítima desta ofensiva burguesa que deve ser lida em conjunto a outras ofensivas que se colocam mundo afora o projeto do atual presidente ele vai muito além a universidade é apenas um desdobramento deste projeto de financiarização da economia e de entrega do patrimônio da sociedade brasileira do correio da Petrobras da Embraer da Floresta Amazônica da Eletrobras do SUS da soberania nacional e o programa Futurice ele está dentro de um maior projeto de retirada de direitos dos cidadãos e das cidadãs em função de uma reafirmação do mercado como regulador do país o abuso da liberdade democrática ele tem o germe do autoritarismo e o retrocesso no corpo dos direitos sociais é assombroso é flagrante o retrocesso não apenas no direito à educação mas em todo o leque de direitos sociais já abalado por medidas adotadas diariamente apostando na dificuldade de acompanhar a rapidez das mudanças e das decisões tomadas seja no executivo seja no legislativo e de acompanhar todas as fake news de desmascará-las ou também na dificuldade devido à indiferença de muitos ainda há muita indiferença e muita incompreensão a constituição de 1988 ela incorpora um projeto de sociedade e de estado que erigiu a educação e a educação superior a condição de núcleo estruturante desse projeto a educação superior ela é um bem público voltado para fins sociais é por isso de livre acesso universal gratuito laico antes de tudo direto e não mercadoria o Futuracy ele é um programa que em alguns aspectos nem sequer inova pois apenas aprofunda institutos e condições já existentes mas em nome dessa suposta inovação ele esconde anseios que afetam o projeto constitucional e a própria estrutura genética do sistema educacional brasileiro ele afeta o seu DNA ele propõe uma verdadeira metamorfose deformativa busca alterar radicalmente o ordenamento jurídico patrimonial trabalhista e o próprio papel da sociedade na sociedade da universidade pública contra a previsão constitucional que fixa o princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa extensão ele se baseia no novo preocupante tripé pesquisa inovação internacionalização e gestão invisibiliza ensino e sobretudo a extensão por trás da verborragia liberal está explícita a real iniciativa do projeto de consolidar a interação entre universidade e empresa retirando do estado a sua função essencial função historicamente conquistada pela classe trabalhadora de fornecer educação pública e aprofundando o sistema já existente de parcerias públicos privadas retirando a autonomia constitucionalmente garantida às universidades seja na gestão seja no pensamento prevista expressamente no artigo 207 da constituição que reconhece a autonomia didático científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial a universidade deixa de ser um direito para se tornar mercadoria a ser comprada isso na prática significará acesso elitista à universidade o que se quer se quer primeiro ingerência na pesquisa que ficará refém dos interesses de grupos de poder e de grandes empresas que visarão ao lucro imediato sem se importar com a pesquisa de base cara e pouco rentável segundo entrega de todo um patrimônio de ideias de mentes de infraestruturas criadas pelo Estado com dinheiro da população para as empresas privadas buscarem seu lucro vincular a sua manutenção a um programa que cria um fundo de investimento volátil vinculado ao mercado financeiro e colocar uma organização social dentro da universidade pública com perda de autonomia administrativa acadêmica de produção de conhecimento na formação dos estudantes a autonomia é o que permite as universidades de estar a serviço da sociedade o ponto da gestão tem ainda uma palavra chave fala de empreendedorismo a grande sedução da contemporaneidade hoje se fala tanto de empreendedorismo de liberdade de inovação mas são palavras encantadoras quase um canto das sereias e além de se dizer que este projeto fará os professores ricos a grande sedução a grande ilusão o próximo opa claro mentira claro o próximo passo fatalmente será permitir a cobrança de mensalidades na pós-graduação e na graduação das universidades federais isso inclusive pode ser uma das formas propostas para a captação de recursos propostos pelo Futurice e ainda desresponsabilização do Estado com o ensino superior invisibilização dos técnicos administrativos consequências inevitáveis também nas leis estaduais e municipais impactos na educação básica e tem mais segundo o próprio ministro estas organizações sociais elas seriam uma forma de burlar a emenda 95 porque hoje a verba que entra pelas fundações de direito privado no caso das universidades federais ela entra no teto do orçamento enquanto no caso das OSS esse dinheiro não entrará mais no teto é uma forma de se ganhar as universidades enquanto isso os cortes no orçamento das universidades federais estão sufocando as nossas instituições e estão quase inviabilizando-as se coloca hoje a faca no nosso pescoço no pescoço dos reitores dos professores dos técnicos dos alunos e se monta todo um quadro mediático em que há um ilusório espaço de liberdade em que nós podemos optar se aderir ou se não aderir e a aspiração a se ter uma universidade de Harvard aqui no Brasil como se fosse suficiente ter alguma ou poucas universidades lá em cima nos rankings para transmitir conhecimento para todo o sistema o efeito será apenas a centralização da riqueza numa pequena elite e mais empobrecimento do resto da população os ataques são inúmeros nós temos uma ingerência constante na escolha de reitores eliminação de cargos ataque às gratificações na tentativa de diminuir a remuneração dos docentes como se não bastasse os cortes já enfrentados e que estão colocando as universidades públicas de joelho contra o desenvolvimento tecnológico e contra a inovação no país comprometendo profundamente entre outras consequências a formação continuada dos nossos jovens segue em continuidade ao contingenciamento anunciado pelo CNPq um novo contingenciamento um novo corte na Capes de 544 milhões que representa o cancelamento de 5.613 bolsas em diferentes níveis que somando-se aos 6.198 bolsas que haviam sido bloqueadas no primeiro semestre do ano dão quase 12 mil bolsas canceladas neste ano e para aprofundar mais ainda o estrangulamento da ciência brasileira e acelerando o retrocesso no orçamento proposto para 2020 há já previsão de cortes adicionais de metade do orçamento de 2019 a Capes argumenta que o corte foi realizado para garantir o pagamento de bolsas que agora estão em vigor por outro lado cumprindo determinação da justiça eleitoral o governo vai disponibilizar agora 2.5 bilhões para o fundo eleitoral a ser aplicado nas eleições municipais do ano que vem paradoxalmente entre fundo partidário fundo eleitoral e isenção fiscal do horário eleitoral político o governo gastará 3.5 bilhões já o orçamento ligado à ciência estava orçado em 5 bilhões mas foi cortado para 2.8 bilhões então dinheiro para as eleições tem para a educação não e paradoxalmente o valor se aproxima então se trata de um corte estratégico por parte de um governo que ignora a importância da ciência na construção do país e que não se importa com a educação e que está entregando o país ao imperialismo yanqui e tornar o Brasil periferia do mundo é um corte político não simplesmente uma questão orçamentária uma visão política mais do que obtusa antidemocrática em que uma fatia imensa da sociedade é amputada temos um governo que trabalha para um projeto de país na contramal do projeto constitucional um projeto antipovo e antibrasil as universidades estão mesmo que timidamente às vezes outras de forma mais incisiva firmemente na oposição a UFMG está na luta já teve dois grandes debates e a gente junto com o conselho universitário nós entendemos que não há nenhuma recomendação possível para se aderir a este projeto nesse que é parcialmente este projeto deve ser rejeitado e agora para concluir queria dizer que apenas precisamos continuar com esse processo de informação e de conscientização com um processo de luta nas ruas porque nós precisamos mostrar a este governo que a resistência está ativa e que não iremos deixar de lutar por uma educação pública gratuita de qualidade para todos a democracia é forte se as pessoas se organizam na sociedade e o sindicato o nosso sindicato está na luta com o trabalho combativo e comprometido com esse trabalho enfim o futuro deve ser rejetado nada está perdido não vamos ficar preocupados com isso porque a história ainda não está escrita quem muda a história quem faz a história são as pessoas somos nós com as nossas condutas e com a nossa capacidade de luta nós pedimos lealdade pedimos reconhecimento centralidade das pessoas pedimos respeito por esse governo que é inimigo do povo nós podemos conseguir e conseguiremos obrigada 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 nós vamos ouvir agora Rewe falei certo? Reni que é coordenador do programa de pós-graduação em neurociências da UFMG por gentileza na sequência nós vamos ouvir a Maria da Conselhação Rocha pelo PSOL Minas e depois a Ione Maria professora aposentada sim bom primeiro queria parabenizar pela todas as falas que vieram aqui pela organização do evento e colocar alguma coisa se eu puder acrescentar alguma coisa primeiro todos os discursos que a gente viu aqui eles são muito importantes porque eles reforçam a nossa posição e dão argumentos sólidos que a gente pode utilizar para poder impedir que haja e aí eu vou usar as palavras corretas destruição e desmonte desconstrução é um eufemismo para destruição das coisas que existem por aqui e do outro lado tentar descobrir se existe alguma maneira de sensibilizar a parte do outro lado que não é o núcleo o núcleo é conservador retrógrado autoritário mas em torno desse núcleo existe muita gente que realmente acredita no modelo que está sendo proposto e aí essa turma costuma usar muito uma palavra que é a meritocracia e esse é um caminho que eu consigo enxergar como uma forma de trazê-los para cá não existe meritocracia se você fizer uma seleção econômica das pessoas que vão para a universidade se você tem um ensino gratuito de qualidade bolsas de iniciação científica júnior bolsas de iniciação científica bolsas de mestrado doutorado pós doutorado a gente pode fazer uma seleção intelectual das pessoas que vão efetivamente desenvolver conhecimento para a sociedade e aí a gente pode apelar dessa maneira e falando olha se vocês querem meritocracia não permitam a seleção econômica de quem vai ter acesso ao ensino de qualidade no país e a única maneira de fazer isso é dando respaldo a CAPES ao CNPq e as universidades federais fui rápido muito obrigada nossa agora eu tenho a minha resposta para toda vez que eu ouvi a questão da meritocracia obrigada professor é isso mesmo porque eu escuto muito isso escuto muito eu escuto muito também que o estado é o problema que a gente tem que tirar o estado da vida das pessoas que o mercado regula o que não é verdade então foi uma aula muito boa é tentar ver o que o lado de lá ir para o lado de lá e falar o que a gente pode dizer porque de fato se você tiver uma seleção econômica o nível do ensino não vai ser o mesmo se alguém falar que nos Estados Unidos a universidade é paga você pode falar na Alemanha não é na França não é na Escandinávia não é e aí é uma maneira de você fazer a seleção intelectual e a gente conseguiu fazer isso felizmente a lei de cotas foi aprovada enquanto ainda era possível aqui já que se eu puder ter um pouquinho mais de tempo em 2003 eu me lembro do Fernando Haddad dando uma entrevista no jornal da Globo sobre as cotas e o Fernando Haddad respondeu para eu poder implementar as cotas eu preciso de mais 10 anos para fazer com que o ensino público coloque os alunos em condições de entrar nas universidades sem comprometer a qualidade não sei se ele planejou ou não mas as cotas foram efetivamente implementadas 10 anos depois em 2013 com um nível em que os alunos que entram por meio de cotas não comprometeram muito pelo contrário eles conseguiram aumentar o desempenho dos alunos nas universidades públicas então hoje a gente tem uma universidade pública que consegue selecionar os alunos do ponto de vista intelectual e aí você pode falar tem os mais bem preparados e tem os de maior potencial juntos eles vão fazer uma universidade uma pós-graduação uma pesquisa uma ciência uma tecnologia de qualidade no Brasil e o melhor de tudo na hora que você coloca misturadas as pessoas que vêm de classes econômicas mais altas com as pessoas de classe econômica mais baixa você consegue fazer uma sociedade integrada você consegue fazer amizades geralmente as amizades que você faz na universidade duram para a vida inteira em que as pessoas não vão olhar o outro como inimigo e sim como amigo independente da posição social ou econômica falei mais um pouquinho obrigado deputada mais uma vez obrigada agora a gente vai ver a consola pelo PSOL Minas ela também é professora da rede municipal de Belo Horizonte está na UENG também? não estou aposentada aposentada 32 anos de educação básica vamos lá consola foi bom porque o professor que me antecedeu ia destacar a questão da diversidade dentro da universidade campo-cidade população quilombola indígena o povo negro dentro da universidade número de mulheres população LGBT destaque a importância dessa diversidade dentro da universidade já foi bastante contemplada eu quero destacar a minha primeiro dar parabéns de estarmos fazendo esse debate dizer da importância de nós que defendemos a educação trabalharmos são esses espaços de construção porque uma é a base da outra e o desafio é para todos e todas nós que estamos nessas duas instâncias de educação mas eu queria destacar um aspecto que já foi muito falado na mesa mas destacar de uma outra forma para quem está em casa por que será que esse governo ataca tanta educação seja educação básica seja educação superior porque nós estamos disputando sentidos do viver a tal disputa da construção societária tem um sentido do viver desse governo que é de destruição e morte e tem o nosso sentido do viver que é de garantir uma sociedade com direitos para todas as pessoas uma sociedade que respeita a diversidade então para nós educação ciência e tecnologia são fundamentais para construirmos isso para garantirmos conhecimento eles sabem do conhecimento e da importância mas eles negam o conhecimento para garantirem lucro eles negam o conhecimento porque eles querem a morte então toda essa destruição da vida cotidiana falou da vacina todo esse conhecimento toda essa destruição então os terraplanistas os negacionistas do clima eles querem justificar a destruição do planeta e em nome do lucro deles poderem destruir a gente é o que a Vale faz é o que fazem a queimada na Amazônia em todo lugar do mundo então o que eu queria é convidar a gente aqui que defende saúde educação a diversidade humana ciência e tecnologia que é vamos juntos e você que está aí acompanhando em casa dia 20 é o dia da luta em defesa do nosso planeta é o dia das pessoas que sabem que o conhecimento é fundamental que é urgente construir uma outra forma de relação com a natureza e garantir vida para todas as pessoas somos nós que defendemos educação ciência e tecnologia que defendemos vida para todo mundo temos que estar junto nas ruas porque nós temos que dizer que as nossas vidas valem mais do que o lucro deles e temos que também estar nas ruas para dizer que é urgente parar o governo Bolsonaro esse governo de destruição e morte nós não vamos esperar quatro anos nós não vamos nós vamos estar na rua e esse governo tem que cair muito antes disso porque nós estamos na rua para garantir vida melhor para todo mundo e nós temos o direito de lutar por isso muito bem muito obrigada consola vamos ouvir agora a Ione que é professora aposentada da UFMG isso boa tarde a todos e a todas meu nome é Ione como ela falou fui professora há 31 anos na Universidade Federal e estou aposentada já tem 5 anos entendeu então assim eu sinto a Universidade Federal assim como minha casa não só como fui professora mas eu também comecei no colégio de aplicação depois ele virou centro pedagógico no meu tempo em 71 ele virou centro pedagógico e depois eu fui para o Coltec aí eu fiz química aí eu fiz o mestrado e depois entrei para a Universidade e logo depois eu saí para o doutorado certo então eu assim tenho orgulho imenso de ter sido vamos dizer assim cria da UFMG e professora da UFMG bom eu gostaria em primeiro lugar para ebenizar a deputada Beatriz pela iniciativa dessa discussão sobre o Futuice é uma pena que eu sinto que o público sempre é pouco sempre pequeno o público que vem nessa sabe assim e cada dia todas as manifestações como eu estou aposentada eu vou em todas eu fico às vezes pensando parece que está diminuindo sabe eu sinto às vezes que eu fico pensando que está diminuindo sabe eu fico pensando assim ai meu Deus do céu sabe fico um pouco assim pensando nessa aqui bom eu gostaria que a mesa estivesse a mesma que começou eu entendo que todo mundo teve que alguma coisa teve que sair e tal bom então quando a deputada Margarida ela falou com o ministro que ela achava que não está preparado ou tem um desconhecimento das universidades e falou ainda mal intencionado eu fico com a última sabe porque ele é um professor de uma universidade federal universidade federal de São Paulo mesmo que seja 20 horas essa pessoa conhece uma universidade então eu acho que ele é mal intencionado e ele entrou para fazer o papel dele para essa destruição então eu assim não acho que não fala assim não sabe que é uma universidade sabe sim bom quando ele chega falando às vezes como é que ela explicou aqui que na reunião ela já chega falando a universidade é um canteiro de maconha tem isso aquilo aquilo outro isso é para tirar atenção eu já senti isso sempre que acontece alguma coisa o presidente chega e tira o foco quando vai acontecendo para todo mundo ficar olha o que ele falou olha a besteira que ele falou e todo mundo fica preocupado com outras coisas tá bom o deputado que estava presente na mesa também que ele falou que tinha perguntas mas como não veio ninguém do MEC eu até agradeço que não venha porque não ia responder mesmo sabe ia ficar aqui e foi bom que manda as perguntas vamos ver se eles vão responder talvez por escrito eles possam até responder alguma coisa não eles vão ter que responder alguma coisa vamos ver agora quanto o professor Maurício falou também que o deputado não tinha conhecimento das fundações dentro das universidades e o próprio Luciano também falou que um deputado também foi você que falou que não conhecia uma universidade então gente vamos dar uma volta em Brasília é para ver como que é o pessoal que está em Brasília porque a gente às vezes tem muita gente que é culta que está lá mas uma grande parte não sabe nada querendo ou não eles estão legislando para a gente aqui o que vai acontecer a Ana que é da UEE ela coloca aqui uma pergunta eu vou deixar para falar depois depois o Denilson aqui fez uns questionamentos que até gostei que foram muito bons que eles também debiam ser enviados viu o Denilson para Brasília e quanto falou também de como apresentar a universidade eu vi um vídeo primeiro foi da Argentina sobre as eleições que eles eu não sei se eles contrataram ou se foram pessoas com boa vontade que entravam dentro do metrô e faziam tipo uma encenação não eram todos profissionais na Argentina ficou ótimo aqui dali então fazia várias perguntas você sabe que o governo fez isso assim como faz uma conversa dentro do metrô e outra coisa também hoje eu vi um vídeo agora eu não sei se foi na UFRJ no hospital universitário que estavam as pessoas consultando aí chegou nessa hora um professor aí ele veio com um tanto de aluno e mostrou para todo mundo o que vai acontecer caso o futuro se chegue nas universidades está certo então já foi uma propaganda direta eu acho que isso até Luciano falou nós temos que ir para a Câmara Municipal que lá no próximo ano vai ter eleição eu acho que a gente tem que agir mais com o povo que é o povo que elege sabe então fazer esse tipo assim vamos ser vamos para a rua vamos para dentro de ônibus vamos sabe vamos para dentro do nosso metrô vamos alguma coisa para mostrar e as cidades também menores fazer alguma coisa nesse sentido mostrar a universidade é isso nós tivemos como eu sou da área de química nós tivemos um tempo que nós fizemos assim vinha dentro do ônibus né uma falando que é ciência aí cada dia vinha assim não sei se vocês viram nos ônibus pregava o que que é por exemplo né um átomo aí explicava bonitinho o que que era isso sabe foi explicando sabe isso aqui também achei uma boa agora sumiu quer dizer também eu tenho muito tempo que eu não vou de ônibus eu ando a pé sabe então assim eu não sei se continua tiraram pois é então aconteceu isso daqui tá a Paula falou também né sobre o futurist né que falou que não fala nem do ensino e nem da extensão o ensino eu acho que ele fala assim bom ensino todo mundo vai vai lá e vai dar aula isso pra eles assim no ensino e da extensão eu não sei nem se ele sabe o que que a universidade faz o que que é uma extensão sabe o que que ele sabe o que que a universidade faz tá a Cristina eu gostei Cristina do seu resgate histórico que a gente vai esquecendo mesmo tá então esse resgate desde 86 né que eu passei também tudo isso daqui foi ótimo esse resgate que você fez e foi muito bom e quando esse negócio né que o inimigo número um pro governo é educação que ele fala sempre que nós vamos estar voltados pra educação básica tá eu pra mim educação é tudo o governo consegue fazer a básica e também a superior também tá se quiser arrumar tem arrumar tudo porque é um círculo pra mim essa educação aqui tá o Lucas né ele a pergunta dele foi muito boa que foi pra casa né o que vocês estão chegando aí né sabe então eu acho que a maioria das casas não sei se eles ainda estão vendo muita rede globo e aquele negócio do futuro ser tão bonitinho como você falou sabe a propaganda é muito bonitinha mesmo sabe então por isso que eu falo tem que ir a gente corpo a corpo que eu acho que aí que vai adiantar bastante tá e da Maria do Rosário também quando ela fala que né bom lembrar da autonomia sabe sabe e essa parte falar do empreendedorismo também que a palavra chave que é uma palavra muito bonita que é uma moda porque no meu tempo a moda era novos materiais depois né na área de ciência depois virou tudo que você conseguia no CNPq eram novos materiais depois virou nanotecnologia tudo isso daqui é assim que os projetos iam sendo aprovados isso daqui é muito bom tá agora eu para finalizar eu deixo assim né uma foi até a pergunta que foi que a Ana do E.S. ela não está aqui eu acho que ela já saiu né quais as propostas por exemplo que o legislativo tem para apresentar também porque a gente já fica discutindo sabe eu acho que a gente tem eu não sei sabe sinceramente às vezes o que eu vou fazer sabe às vezes a gente tem que fazer umas coisas o que eu vou fazer sabe então a gente tem que saber assim quais são os propósitos o que que nós temos acho que nós temos que avançar mais uns passos sabe de colocar pensar mais reunir mais alguma coisa assim de mais concreto e o segundo é fazer essa parte mostrar para a população sabe o que que é uma universidade o que é uma IFES tá agora essa parte que ele falou né da meritocracia né que ele apresentou no final isso é muito importante isso até falei com ele o Coltec como eu estudei no Coltec foi o primeiro lugar que começou com as classes sociais então quando você ia fazer concurso no Coltec né não estou falando agora não porque eu fui também eu passei um ano com o Coltec como professor você divide por renda então o X você vai concorrer com o X o Y vai concorrer com o Y e o Z vai concorrer com o Z e no final mistura todo mundo e dá certo como você falou tá certo esse daqui é um caso que é comprovado há muito tempo mesmo antes da política das cotas tá bom então gente muito obrigado e parabéns Beatriz obrigada Ione só uma questão Ione de fato o horário da tarde é um horário que eu não gosto de fazer audiência porque as pessoas têm melhores condições de participar depois das 18 horas por isso eu sou conhecida aqui na Assembleia como quem faz audiência pública à noite mas o horário foi para possibilitar que os deputados federais pudessem vir porque o deputado federal ele passa a semana toda em Brasília então segunda e sexta são dias possíveis para os deputados federais então por isso que a gente buscou aí um meio termo para que os deputados federais pudessem estar conosco pelo menos parte da audiência nesse importante debate o objetivo foi mesmo fazer o debate nós não tínhamos tido nenhuma discussão aqui na casa sobre o Futurice e a nossa tentativa é trazer a vida concreta aqui para a Assembleia então é a primeira vez que as pessoas estão ouvindo as avaliações de diferentes ângulos mais universidades têm que falar então não quer dizer que essa é a única atividade sobre o Futurice até porque a luta pela universidade pública ela ela não vai ser de curto prazo então outras universidades serão convidadas mas sempre nesse espaço plural de ter a fala do profissional no nosso caso de educação básica a gente fala trabalhador em educação mas a comunidade acadêmica dos estudantes das entidades de representação que são fundamentais esse é o momento que a gente tem que fortalecer os nossos sindicatos gente esse é o momento que a gente tem que filiar no nosso sindicato participar da vida do sindicato das plenárias convocadas chamadas pelo sindicato porque é a coletividade que vai dar conta de apontar caminhos de luta e alternativas ao que nós estamos enfrentando no âmbito da assembleia legislativa nós temos já apresentado proposições em relação à universidade do estado a questão da FAPMIG a questão da educação democrática então no âmbito da competência da assembleia legislativa existem projetos de minha autoria de outros deputados a comissão de educação tem sido uma comissão que tem discutido bastante as questões de educação ciência pesquisa e tecnologia então a gente tem feito esse esforço mas uma questão importante que nos possibilitou hoje na segunda-feira que todo o nosso debate está sendo acompanhado por quase 150 municípios em tempo real que é o que nos possibilita a TV Assembleia que agora está ao vivo depois vai ter a reprise então a amplitude daquilo que a gente fala é que ela é muito grande isso é muito importante esse processo mas com as limitações exatamente que eu expliquei para possibilitar a participação dos deputados federais porque é uma discussão nacional está lá no âmbito existe uma frente parlamentar em defesa das universidades lá na Câmara dos Deputados então um pouco para que nós pudéssemos fazer esse papel possibilitar que todos os deputados que pudessem pudessem vir estar aqui conosco bem nós vamos voltar para a mesa para as considerações finais vou passar para a saudação da Denise que é a coordenadora geral do Sindicute na sequência então nós vamos passar para a Estela nossa presidenta é presidenta é porque às vezes tem sindicatos que é coordenação presidenta ou coordenadora eu tenho certeza outro dia alguém foi falar deputados eu não deputada não deputados está incluindo deputado eu falei assim não estou incluída não me sinto incluída nessa saudação genérica e não porque somos presidentas deputadas coordenadoras então saudação da professora Denise e na sequência Estela aí só lembrando outra para quem está nos acompanhando os encaminhamentos nós já fizemos no decorrer da audiência no momento que tínhamos quórum que é o mínimo de três deputados para promover qualquer aprovação então isso já foi feito porque era o momento que nós poderíamos fazer ao ter os três deputados que aqui passaram pela nossa audiência pública estiveram conosco o deputado professor Cleiton deputado estadual Vigílio de Marans mandou uma justificativa e uma saudação o deputado Betão e também estiveram conosco a deputada federal Margarida Salomão e o deputado federal Rogério Corrêa Denise boa noite já a todas e todos eu não vou me alongar só queria fazer uma saudação aos companheiras e aos companheiros aqui da UFMG que estão aqui representados estudantes a Cristina do Sindife saudada deputada o companheiro da Universidade Federal de São João del Rey e os companheiros do movimento estudantil só queria fazer uma observação quando a gente fala sobre a vida concreta então quem está assistindo a TV Assembleia que tem um filho ou filha ou filhos que estão no nono ano do ensino fundamental se preparando para concorrer a alguma vaga ou no Cefete ou no Coltec ou em algum instituto federal que nós temos muitos aqui no estado este projeto de desmonte do Bolsonaro não oportunizará a vaga para o seu filho que está no nono ano do ensino fundamental da mesma maneira quem está no terceiro ano do ensino médio que o governo faz isso ele é muito hábil nisso cria o caos dá a falsa ideia da normalidade a inscrição do Enem já aconteceu o Enem acontecerá mas não haverão vagas nem para os que estão concluírem não terão condições econômicas de concluírem os cursos que iniciaram e não não existirão vagas para os que pretendem ingressar na universidade então é muito importante é que a gente discuta isso porque assim corte das bolsas de quem já está isso não tem nada a ver comigo meu filho não estuda lá mas nós precisamos pensar na vida concreta e isso é muito importante porque a federal é um patrimônio de Minas Gerais e aí é muito vergonhoso o estado de Minas Gerais que cediu o maior número de universidades federais no Brasil não contar com a defesa do seu governador nós não temos em Minas Gerais com exceção da Casa Legislativa que tem feito esse diálogo e essa defesa o poder executivo na defesa de uma política pública de um estado que cedia o maior número de universidades federais do país então é muito importante que mesmo que o governador não queira o povo de Minas Gerais é mais importante do que qualquer governador então é importante que o povo de Minas Gerais saia sim em defesa das nossas universidades e faça um apelo principalmente ao povo de Belo Horizonte porque nós não temos nós temos um povo que 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 ama a universidade federal ela faz parte da nossa vida ela é o coração de Belo Horizonte então é muito importante que cada um que cada uma de BH da região metropolitana do estado inteiro abrace as suas federais as suas universidades os seus institutos federais para que a gente consiga continuar com essa política pública com os nossos filhos pobres negros estudando nas universidades federais nos institutos federais e no Cefete muito obrigada obrigada Denise nós vamos ouvir agora a Estela que é presidenta da PubBH a Pub que é o sindicato dos professores e das professoras de universidades federais de Belo Horizonte Montes Claros e Ouro Branco muito obrigada eu saúdo todas e todos e é sempre uma oportunidade maravilhosa uma aula de política política talvez no feminino essa política maravilhosa que nos enche que é um anteparo com relação a esse desamparo terrível que nos enche de esperança essa política que é um contraponto a esse momento terrível que nós estamos vivendo onde a gente aprende a duras penas o que é um estado de terror o que nós estamos vivendo é uma relação muito triste eu já fui amplamente contemplada pela mesa fui particularmente contemplada pelas palavras da vice-presidenta do APUB e eu gostaria de dizer talvez acrescentar para quem está nos escutando que é uma nós estamos diante de um escândalo de dimensões que talvez a gente não se dê conta mas com certeza os nossos parceiros especialmente os parceiros internacionais já se deram conta porque é um escândalo da mesma monta do incêndio da floresta amazônica nós estamos arriscando a queima de um patrimônio de um povo um patrimônio acumulado ao longo de séculos isso é muito terrível e é uma agressão que vem do estado então é uma coisa absolutamente terrível queria dizer também eu acho que um pouco trazendo para o concreto como a minha colega trouxe chamando a atenção para as famílias e nós já ouvimos nessa casa muitas metáforas relativas à família fazendo comparações eu acho que as pessoas gostam dessa metáfora quando as bolsas dos nossos estudantes de iniciação científica de mestrado de doutorado pós-doutorado quando essas bolsas são cortadas o que acontece é análogo a uma limpeza étnica o que acontece é análogo a uma violência que acontece nas nossas famílias porque é como se a gente perdesse um irmão um primo um filho um pai um tio porque a produção do conhecimento atualmente na contemporaneidade ela é feita coletivamente então quando a gente acumula ao longo de décadas a expertise como o colega falou quando a gente consegue selecionar pessoas talentosas mais que selecionar agregar porque essas pessoas mais do que 400 reais por mês não é exatamente um estímulo assim tão grande para um estudante que tem que comprar livros que tem que enfrentar um cotidiano de trabalho bastante intenso que tem que às vezes ultrapassar não tem férias não tem direitos é um vínculo muito frágil 400 reais é nada quando a gente pensa no trabalho desses jovens que estão envolvidos nos ambientes produtivos então quando a gente perde as equipes a gente a gente é atacado no corpo a gente é atacado na estrutura mais básica que é a estrutura dos relacionamentos vivos das pessoas vivas da vida que produz conhecimento então essa vida é a vida que está sendo destruída quando a gente vai dilapidando as possibilidades de inserção dentro do cenário de excelência de conhecimento da ciência das artes da cultura você vai dilapidando vai censurando vai coibindo e você vai produzindo um estágio regressivo da sociedade é muito triste isso que está acontecendo e eu acho que eu tenho de dizer também para encerrar que eu fico muito orgulhosa das pessoas que acompanham essa mesa fico muito orgulhosa porque ao longo dos últimos anos a gente tem batalhado muito e as conquistas não são poucas eu acho que a gente não vê as conquistas e essas esse ano nós tivemos manifestações praticamente mensais e olha parabéns Belo Horizonte parabéns Minas Gerais porque a gente tem conseguido fazer uma reação muito consistente eu acho que a gente tem sempre uma expectativa de mais mas ao contrário nós conseguimos conquistar uma sensibilidade da sociedade brasileira e conseguimos conquistar a sensibilidade quase unânime consensual dos nossos parlamentares que tem sido a nossa casa que tem sido amigos amigos dessa causa maravilhosa que é a causa da soberania brasileira a causa da vida que tem preservado é muito bacana ver os parlamentares de todos os partidos não só aqui no município no estado mas também lá quando a gente vai em Brasília quando a gente entra dentro do congresso vai ao senado a gente vê um consenso construído isso não foi à toa isso foi muita luta gente muito debate e olha o Futurice apareceu como uma bomba em julho sem diálogo anterior como uma bomba autoritária no entanto nós estamos aqui vencemos o mês de agosto com a maior dignidade construindo amplo consenso compartilhando como sempre conhecimento a verdade e a verdade é nua crua claríssima a verdade é essa que nós continuaremos e nós no final da caminhada teremos como legado uma luta que certamente será vitoriosa porque eu não acredito que esse governo conseguirá destruir essas instituições maravilhosas que sustentam a educação no Brasil nessa caminhada eu acho que nós teremos muitas surpresas e efetivamente o Futurice vai virar fumaça aquela frase ali foi muito bem pensada porque vai virar fumaça se é que já não virou porque o governo se vê já impotente com relação aos recursos que vai como é que vai fazer agora além dos cortes e diante das nossas reações então agradeço muito agradeço quem nos assiste agradeço mais uma vez a mesa em nome daquilo valorosa Bia Serqueira e vamos em frente com muita energia muito obrigada Estela nós agradecemos então a presença do Maurício Freire pró-reitor de planejamento da UFMG que aqui representou nossa magnífica reitora Sandra Regina Luciano Mendes secretária regional da SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Cristina Deupapa coordenadora do Sindife Sindicatos Trabalhadores e Trabalhadoras das Instituições Federais de Ensino Superior o Denilson que veio lá de São João Del Rey representando o Sindicato de Servidores da Universidade Federal de São João Del Rey a Paulinha do Levante Popular da Juventude a Luana da União Estadual dos Estudantes a Mariana da Associação Nacional dos Pós-Graduandos a Denise do Sindyute deputada federal Margarida Salomão deputado federal Rogério Correia o DCE da UFMG Lucas Ferreira a Maria Rosário vice-presidenta da PUB a nossa presidenta da PUB Estela aqui conosco e cumprida a finalidade da reunião que foi exatamente debater o programa Futurice para que nós pudéssemos compreendê-lo dando voz a todos aqueles que estão impactados ou podem ser impactados por este programa do governo federal a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião extraordinária que será realizada amanhã às 9h30 na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves com a finalidade de debater a situação da educação no município então amanhã a audiência pública da Comissão de Educação em Ribeirão das Neves para discutir a educação no município determina a lavratura da ata agradece a presença de todos a quem nos acompanhou pela TV Assembleia aos que estiveram conosco aqui durante todo o debate determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Aplausos Obrigado.